Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Declaro aberta a audiência pública aprovada em reunião da Comissão de Saúde para tratar do tema Hospitais Federais e a Falência da Alta Complexidade no Estado do Rio de Janeiro. A presente audiência foi solicitada pela deputada enfermeira Rejane e eu quero aqui registrar a presença da deputada enfermeira Rejane, registrar e agradecer a presença da deputada Jandira Fegari, que muito nos alega com a sua presença, agradecer a presença do deputado Rubem Bontempo, deputada Lucinha, deputado Valdeck, deputada Mônica Francisco, agradecer aqui a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Conselho Estadual de Saúde, do CREMERG, do Sindicato de Enfermagem, das assessorias presentes, da Abrasco, da FENAPES e outras autoridades que se farão presentes. Eu quero, nesse momento, também já estar conosco a representação da Secretaria Estadual de Saúde e nós vamos dar início a essa audiência e eu quero, então, passar a palavra à deputada enfermeira Rejane para as suas considerações iniciais, em seguida à deputada Jandira Fegari, que hoje nos dá a alegria da sua presença e, logo depois, transferir a presidência dessa audiência para a deputada enfermeira Rejane. Deputada Rejane, para as suas considerações iniciais, por favor. Deputada enfermeira Rejane, está sem som. Eu quero que vocês estivessem participando. Discutir e decidir. Como queremos que o serviço público seja daqui para frente? Deputada, ainda não conseguimos lhe ouvir. Deputada, ainda não conseguimos lhe ouvir. Deputada, ainda não conseguimos lhe ouvir. Eu queria ver a assessoria, se é possível ajudar a deputada enfermeira Rejane. Talvez tem que sair e entrar de novo. Deputada Marta Rocha, algum problema está acontecendo com a enfermeira Rejane, que ela não está conseguindo sair agora? Talvez tem que sair e entrar de novo, Rejane. Às vezes tem a entrada e não habilitou o áudio. Sai e entra de novo. Doutora Vanessa? Sim, o ideal é que ela saia e entre novamente. Então, eu vou registrar aqui também a presença do Fórum de Saúde do Rio, do Conselho Regional de Enfermagem. Deputada Marta. Agora sim, já estou me ouvindo. Está ótimo, deputada enfermeira Rejane. Já estou me ouvindo. Eu entrei pelo celular e também as pessoas não estão me ouvindo. Sim, sim. Agora estamos me ouvindo e ouvindo bem. Ótimo. Então, vamos lá. Eu queria primeiro saudar a presença da Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Agradecer prontamente... A... 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 Deputada Federal Jandira Feghali. Não está não, Lucinha? Está, sabe que não. Está? Saudar a deputada Federal Jandira Feghali. Agradecer a presença e, com certeza, e muito abrilhantará esse debate, essa nossa audiência pública para discutir os hospitais federais. Queria saudar meus amigos da Comissão de Saúde, deputada Lucinha, deputado Rui de Bom Tempo, deputada... E deputado Valter. É... Assim, é super importante a gente fazer esse debate em relação aos hospitais... Lucinha, eu peço a gente... Obrigado. Para a gente debater sobre a questão dos hospitais federais aqui no Rio de Janeiro. A gente tem... O Rio de Janeiro tem a maior rede pública de saúde. E os hospitais e institutos federais fazem parte, né? O Sistema Único de Saúde faz parte dessa rede que é fundamental para a assistência à saúde aqui no Rio. E é uma rede que, constantemente, nós temos problemas. Na semana passada, nós discutimos já, né? Esteve aqui o representante do núcleo regional do Ministério da Saúde, doutor de Vério. E foi questionado não só a questão da regulação desses leitos para a assistência de covid da nossa população, mas também a questão da transferência de 50 leitos do hospital da Lagoa para a rede DOR, né? Aqui no Rio de Janeiro. Então, é uma rede que ainda traz muita desinformação para nós, não só na Assembleia Legislativa, mas para toda a população. É uma rede que, volta e meia, nós estamos tendo problemas em relação aos recursos humanos dessa rede, porque são funcionários contratados e que acabam sem reajuste salarial, sendo demitidos, né? É uma rede que, ainda em relação aos recursos humanos, é uma rede que, em dezembro do ano passado, mais de 3 mil pessoas foram demitidas, né, deputada Lucinha? E nós denunciávamos que era uma tragédia anunciada, porque foram demitidos, foi feito um novo processo seletivo fraudulento para essa rede, enfim, e agora nós temos falta de recursos humanos nessa rede dos hospitais federais. Então, constantemente, essa rede, que é uma rede essencial, fundamental, para a engrenagem dos nossos hospitais no estado do Rio de Janeiro, a gente está sempre precisando, é, está, tampando, né, aí o sol com a peneira, porque a gente não consegue fazer com que essa engrenagem, essa peça, funcione de forma adequada no estado do Rio de Janeiro. Atualmente, isso também discutimos semana passada, a questão até do incêndio que aconteceu no Hospital de Bom Sucesso. Então, são uma série de questões, né, já há algum tempo atrás, também no ano passado, se eu não me engano, antes do processo eleitoral de outubro, foi instituída uma comissão mista especial, e por isso a presença da deputada Jandira Feghali aqui é fundamental, porque esta comissão atuou, esta comissão teve um produto, né, da sua, do seu trabalho, mas infelizmente a gente não consegue fazer com que esse governo federal se responsabilize de verdade com a saúde da nossa população. Eu queria esclarecer que nós convidamos todos os deputados que fizeram parte dessa comissão especial, desde o deputado doutor Luzinho, né, que agora é deputado federal, mas também a deputada Rosângela Gomes, o deputado o Leal, enfim, convidamos todos os deputados para estarem aqui também debatendo sobre essa rede. Então são essas considerações que é importante a gente trazer e que a gente precisa também escutar os trabalhadores dessa rede. Por isso aqui a presença dos sindicatos, a presença da Cristiane Gerardo, da Lúcia de Padua e tantos outros profissionais que acompanham o dia a dia dessa rede federal e as dificuldades que nós temos com ela. Então, mais do que justo nós abrirmos esse debate falando da importância e botando o dedo na ferida. Tem necessidade dessa rede ser transferida? Dessa rede não, mas a rede dó entrar da forma que está entrando nessa rede federal? Tem necessidade disso? Quais são os instrumentos que hoje faz com que isso aconteça no estado do Rio de Janeiro e nesse Hospital da Lagoa? Por que o Hospital da Lagoa? Como que esse acordo está sendo feito? Precisa-se, primeiro, ter conhecimento, ter transparência nisso. Foi acordado aonde? foi feito com aval de quem? Passou pelos conselhos de saúde? Foi autorizados? Então, a gente precisa entender isso porque a gente sabe que para acender um pavio para privatização falta pouco. Para entregar essa grande rede pública de saúde para os hospitais, para a área privada, falta pouco. Então, nós precisamos resistir e resistir muito à entrega do nosso patrimônio, do patrimônio da saúde pelo governo que não tem compromisso nenhum. O governo Bolsonaro tem compromisso nenhum com a população, quanto mais aqui no Rio de Janeiro. Eu queria fazer essas considerações e deixar, deputada Marta, se for possível a gente trazer a fala de uma liderança que é a Cristiane Gerardo, e que esteve aí à frente de vários movimentos da área da saúde, à frente de vários movimentos nos hospitais federais, eu estive também no Cardoso Fonte, mas teve manifestação no Hospital da Lagoa, no Hospital de Bom Sucesso, enfim, e que traz para a gente informações muito importantes e que vai facilitar muito o debate nesse aspecto e nesse ponto de vista que a gente quer discutir, que é a entrega dessa rede, que é a privatização dessa rede, que é a falência dessa rede no Estado do Rio de Janeiro, mas vamos resistir. Então, essas seriam as minhas considerações iniciais. Muito obrigada, deputada. Está sem áudio, Marta, sem áudio. Desculpe. Agradecendo à deputada enfermeira Regiane, eu queria, então, passar a palavra à deputada Jandila Fegari, que presidiu essa comissão mista que, com certeza, as suas observações contribuem muito não só no desenho desse problema, mas também na busca das soluções necessárias para o enfrentamento dessa questão. Deputada Jandila, mais uma vez, uma alegria poder contar com a sua presença. Por favor. Bom, primeiro, boa tarde, deputada Marta Rocha. Quero cumprimentar todos os membros da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer o convite, agradecer também a deputada Regiane, enfermeira Regiane, que falou diretamente comigo. Quero cumprimentar o deputado Rubens de Bom Tempo, deputado Valdeck, deputada Lucinha, outros parlamentares que fazem parte, são membros desta comissão. Quero cumprimentar também o Ministério Público, Defensoria Pública, o Conselho Estadual de Saúde, a Brasco, o Fenaspes, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Enfermagem, outras entidades representativas como o Sindicato de Enfermagem. Certamente, esqueci alguma, me desculpe. Quero cumprimentar também o conjunto da Assembleia Legislativa que acolhe esse tema e não é pela primeira vez, eu pude ver na imprensa que é a segunda vez que esse tema é debatido, cumprimentar também a deputada Mônica Francisco, que esteja aqui, e dizer, a deputada Marta Rocha e outros parlamentares, outros parlamentares, que nós já debatemos esse tema há algum tempo, mas agora, mais do que nunca, porque nós estamos fazendo esse debate no contexto da pandemia, uma pandemia que exige de nós uma agudeza na apuração do papel do Estado, do papel do SUS, esse patrimônio que nós conquistamos há mais de 30 anos, que, portanto, é muito atual dizermos que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Parece que essa frase, quando a gente repete, muita gente acha anacrônica e eu digo que ela é mais atual do que nunca. Quando isso foi impresso na Constituição brasileira, depois da 8ª Conferência Nacional de Saúde, e eu estive na 8ª Conferência, sou das Jurássicas aqui, da luta da saúde pública brasileira, quando nós imprimimos isso na Constituição, nós tínhamos muita convicção do que escrevemos ali. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa repetir isso. É um direito de todos e é um dever do Estado. Em 2017, nós fizemos a comissão externa da Câmara dos Deputados para apurar a situação dos hospitais federais do Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, eram seis hospitais e três institutos, e todos concentrados na cidade do Rio de Janeiro. Nenhum deles está na região metropolitana, nenhum deles está no interior. Todos aqui, e todos têm essa referência nacional, principalmente os institutos. E nós fizemos visita a todos, as nove instituições. Visitamos todos eles, acompanhados, em geral, do Conselho Regional de Medicina. Vejo aqui o vereador Paulo Pinheiro também. Todos acompanhados do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Regional de Enfermagem, e algumas das visitas acompanhadas de outros conselhos que sempre eram convidados por nós, da comissão externa. Eu coordenei a comissão e a relatoria foi composta sempre pelo deputado Luco Leal, deputado Chico D'Ângelo, e vários parlamentares participaram desta comissão. Nós verificamos em todas essas unidades, todas elas, um déficit muito grande de recursos humanos, imenso déficit de recursos humanos, não só de médicos, mas principalmente de enfermagem, técnicos, auxiliares e enfermeiros, mas também de outras áreas, inclusive na área de terapia intensiva de muito fisioterapeuta também, principalmente os fisioterapeutas especializados em terapia intensiva, principalmente fisioterapia respiratória, mas também verificamos em outras áreas, da psicologia, de áreas afins a todas as atividades e verificamos também que nas emergências, e muitas delas, nas emergências, um déficit muito grande de profissionais, levando a fechamento e redução de emergências, fechamento de muitos serviços, e vimos riscos enormes ao fechamento de serviços de referência, vimos fechamento de oncologia, fechamento de cardiologia, fechamento de serviço de piromologia, pacientes de câncer tendo que voltar ao zero nos seus serviços de terapia de oncologia, como no hospital do Andaraí, por exemplo, mulheres prontas para a cirurgia do seu câncer de mama, tiveram que voltar ao início das suas terapias, muitos leitos de UTI não puderam, inclusive, serem liberados das suas vagas porque não tinham serviços para serem transferidos, vimos a emergência de Cardoso Fontes, bom sucesso, fechada, Andaraí com a emergência reduzida, pouquíssimos leitos, nós vimos o Cardoso Fontes desesperado porque não tinha como abrir a sua emergência para funcionar, nós vimos o Hospital de Laranjeiras desesperado, nós vimos o Inca com muitas dificuldades, nós vimos o HTO, apesar de ter leitos, mas com deficiência de pessoal, então era uma situação absolutamente desesperadora, e nós vimos algo assim de muita gente chorando, muitos profissionais chorando, inclusive no CTQ, o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital do Andaraí, que é um serviço de referência não só para o Brasil, mas um serviço de referência no nosso continente, porque eles não tinham mais profissionais, iam perder os profissionais porque os CTUs, os chamados contratos temporários da União, iam acabar, não havia perspectiva de renovação, e mais de 70% dos profissionais eram dos contratos temporários da União, e a não renovação levaria à perda total e fechamento desse serviço na medida que não havia nem renovação do contrato nem concurso previsto, e esse centro de tratamento de queimados, ele era uma referência muito forte e ele iria fechar o serviço, fechar o serviço, e esse serviço tem 40 anos, formando profissionais, formando residência médica, formando gente, uma expertise que a gente não encontrava em outros lugares. E tinha mais um aspecto também que nos chamava atenção, que era uma troca de diretores permanentemente por indicação política, do governo muda, muda ministério, e lá vai trocando diretores, diretores inclusive que não tinham informação nem sobre o número de leitos que tinha no hospital. A gente chamava o diretor para conversar e perguntava quantos leitos tem no seu hospital hoje, ele não sabia informar, porque a troca de diretor era feita assim, mudou o ministro, muda o diretor, muda o DGH, e o diretor não tinha nem informação do que ocorria na sua unidade. Isso era 2017. Diante de tudo que nós vimos, nós fizemos um relatório bastante denso naquele momento, nós fizemos várias reuniões com vários, com todos os conselhos, fizemos reunião com o corpo clínico de hospital, fizemos relatórios, dali nós extraímos quatro projetos de lei, quatro desses projetos de lei, vários estão aprovados já na Comissão de Seguridade, inclusive critérios para indicação de diretor de unidade, critérios técnicos, e nós ganhamos uma ação judicial naquele momento, ação aquela que obrigava a reposição dos quadros, dos recursos humanos, e indicava a necessidade de realização de concurso público. Olha, eu digo a vocês que quatro anos depois, isso foi 2017, quatro anos depois, durante esse período de quatro anos, eu digo a vocês que dá para perder o número de vezes que nós cobramos do Ministério da Saúde a realização desse concurso, que nós cobramos o cumprimento da ação judicial, aliás, outras ações já foram feitas e ganhas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, nós voltamos a DGIH várias vezes, nós já reunimos com as entidades, as entidades voltaram conosco na DGIH e no Ministério, nós já voltamos a algumas dessas unidades, inclusive Ipanema, Lagoa, Bom Sucesso, Hospital dos Servidores, já revisitamos essas unidades, nós já cobramos e já reunimos com o Ministro da Saúde, Secretaria de Estado, Secretaria de Município, porque outra crise se instalou no município do Rio de Janeiro, já no governo Crivella, outra crise se estabeleceu e nós voltamos a cobrar, inclusive, porque houve um acordo do Ministério da Saúde com o município do Rio de que o município pagaria profissionais e esses profissionais viriam para dentro dessas unidades, ou seja, mil arranjos foram propostos e na verdade, na verdade, na verdade, profissionais, mais de 4 mil profissionais saíram desses hospitais, mais de quase, na verdade, mais de 4 mil profissionais saíram, nós aprovamos uma medida provisória estendendo seis meses de permanência desses profissionais, aprovamos isso no Congresso Nacional, para que a seleção de profissionais fossem feitas, essa seleção teve denúncia de fraude, Rejane, enfermeira Rejane e entidades foram à Brasília com outros deputados para que esse processo fosse refeito, a seleção foi feita, profissionais iam ser contratados e foram e a coisa não se resolve. No meio disso tudo, hospitais de campanha são abertos e nós sabemos como foi esse processo, todo mundo acompanhou, ao invés de abrir os leitos dos hospitais federais, hospitais de campanha são abertos e todos nós já vimos as denúncias sobre esses hospitais de campanha e as unidades federais na situação em que estão. o Hospital de Bom Sucesso pega fogo, eu fui lá no dia do incêndio, no dia do incêndio nós reunimos em meio à confusão com o corpo de bombeiros, eu estive no hospital, que aliás é o meu hospital, reunimos com o diretor e ele disse, olha, nós temos aqui um prazo curtíssimo para reabrir o hospital inteiro, porque aqui nós faremos uma perícia de tempo curto e esse hospital vai reabrir e nós sabemos que até agora o Hospital de Bom Sucesso está na situação em que está. E qual não é a nossa surpresa que depois de tudo isso acontecendo, inclusive o Ministro da Saúde ainda, o senhor Eduardo Pazuello, esteve na Câmara de Deputados. Eu fiz o questionamento a ele sobre os hospitais federais do Rio de Janeiro, ele não soube responder, como aliás nenhum dos ministros consegue responder sobre esses hospitais federais. Nós voltamos à DGH, até agora nós não temos, não conseguimos uma resposta concreta da DGH, é algo assim impressionante, porque esse departamento geral das instituições hospitalares do Rio, eles não conseguem nunca nos dar uma resposta concreta, faz a seleção, bota e nunca tem. Aí o argumento que vem agora é Reddor, eu sinceramente já estou preparando uma ação judicial, porque a não ser que me expliquem, a não ser que expliquem, o que é este contrato com a Reddor, e isso é inconstitucional e é ilegal, porque quem tem que responder pelos hospitais federais chama-se Estado brasileiro, governo brasileiro, não existe a hipótese de que esses hospitais sejam geridos por rede privada, isso é SUS, não pode, pelo que se pode pagar, pelo que se tem no bolso, eu ter dupla porta de entrada dentro de unidades públicas do país, ou explica um direito que o contrato é esse, o que é isto, o que a gestão do Estado do Rio de Janeiro está fazendo e o Ministério da Saúde está fazendo, ou isso é inconstitucional e é ilegal. Então, nós precisamos de uma explicação da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, do Ministério da Saúde, do Departamento Geral, que é a DGH, porque privatização de hospital, privatização do SUS, nós não vamos dar, isso vai merecer um questionamento judicial sobre essa ação. então, é necessária explicação. É bom que se diga que durante esse processo, para além de não cumprir as ações judiciais, não cumprir o contrato necessário para a cobertura de recursos humanos necessários, abertura de todos os leitos, não abrir os leitos de terapia intensiva, não cumprir com as necessidades para atendimento à população em meio à pandemia, ainda desoneraram profissionais desses hospitais, transferiram profissionais. Eu fui a DGH cobrar. O chefe do CTQ, o doutor Roberto, foi transferido para os servidores do Estado. Qual é a razão dessa transferência? É uma punição porque ele denuncia as coisas, porque ele fala as coisas? Ele foi simplesmente transferido do Hospital do Andaraí, onde ele dirige aquele serviço há 40 anos para o Hospital de Servidores do Estado. Exoneraram o Júlio Noronha do Hospital de Bom Sucesso sem nenhuma razão técnica, apenas por uma punição política. ele é do corpo clínico daquele hospital. Ele tem mandato, ele foi eleito. Então, pessoas são punidas, médicos são punidos. Eu não sei qual foi a resposta do Conselho Regional de Medicina, o sindicato esteve comigo na DGH, não sei se o Conselho respondeu a isso, mas as punições acontecem, exonerações acontecem, entram instituições privadas nos hospitais públicos, não se completam recursos humanos e nós precisamos de resposta sobre isso. Então, o que eu proponho a esta Comissão da LERJ é que nós, juntos com a Comissão da Câmara, a Comissão da LERJ, nós se cumpram as ações judiciais que estão ganhas, que se completem os quadros das unidades de saúde do Rio de Janeiro, que se abram plenamente os hospitais federais, que o Hospital Federal do Bom Sucesso seja aberto, que todas as unidades se abram a todos os pulmões, sem nenhum trocadilho, que se abra tudo, que os leitos sejam abertos para a população na pandemia, que os recursos humanos lá estejam colocados, conforme as ações judiciais os obrigam a colocar, o Ministério da Saúde é obrigado a abrir os leitos, tem ação judicial para isso, se não tem recurso humano suficiente, que se abra um processo seletivo simples e que esses recursos humanos sejam lá colocados, que se abram os leitos todos, que se abra as UTIs, os recursos humanos lá colocados, e que se esse contrato da Rede DOR não for muito bem explicado que a Rede DOR não assuma, assuma os leitos do Ministério da Saúde em cogestão com a Secretaria de Estado e com o município do Rio de Janeiro. Essa é a minha proposta muito clara, porque nós não podemos admitir nem privatização e nem que leitos fiquem fechados em plena pandemia. E que qualquer processo punitivo seja revertido, porque não há razão nenhuma para se exonerar e punir profissionais de saúde sem nenhum argumento que justifique essa punição. Eu quero agradecer a deputada Jandira Fegag e fazer uma observação, deputada. O incêndio no Hospital de Bom Sucesso foi no dia 23 de novembro de 2020. Essa data é tão firme na nossa memória que, como sou da região da Leopoldina, da Penha, sei bem a importância do Hospital de Bom Sucesso. Ele é mais do que um hospital federal, ele é a porta de entrada para o atendimento de toda aquela região, é a porta de entrada em particular para a comunidade da Maré, que ficou desamparada. Então, lá já se vão cinco meses sem essa solução. Quando a senhora coloca a questão dos servidores, a Comissão de Saúde entrou com uma ação, ganhou uma liminar, não é uma novidade, quero registrar aqui a importância da Defensoria Pública e do Ministério Público nessas ações, mas são 5.158 vagas. Esse é o número correto da carência de profissionais de saúde para colocar em funcionamento os hospitais federais da nossa cidade. Na nossa audiência, que aconteceu aqui, uma audiência em parceria com a Câmara Municipal, eu quero aproveitar, cumprimentar o vereador Paulo Pinheiro, que está presente, e o doutor Rodrigo Oliveira, que é o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado, também secretário municipal de Niterói, foi dito pelo superintendente que, há uma hora atrás, é que nós tivemos a informação de que não viria, porque até então estava confirmada a presença de uma representação do Ministério, na verdade, ele disse que haviam, de imediato, passentas vagas. E nós, antes de terminarmos a audiência, fizemos aqui uma convocação, estavam presentes os sindicatos, já nominados por vossa excelência, fizemos uma convocação e o Ministério da Saúde recebeu 7 mil e-mails apresentando seu currículo e preenchendo a ficha de inscrição. Então, o que foi dito aqui pela superintendência do Ministério da Saúde, quando disse que os servidores da saúde, os profissionais, não queriam trabalhar, porque não queriam estar na frente de Covid, esse número que foi nos transmitido pelo sindicato, não corresponde à verdade que foram feitos 7 mil inscritos. Então, assim, eu vou... Eu quero dizer que eu acho que podemos sim, devemos sim, estabelecer uma agenda em conjunto, né? Acho que os profissionais, os parlamentares nominados pela senhora são quase que todos do Estado do Rio de Janeiro, então, acho que podemos sim, devemos, né? fazer essa soma de esforços para enfrentar de vez esse problema. Eu vou passar, então... Deputada Marca, até lhe dizer que nós, quando nós estivemos no Hospital de Bom Sucesso no dia do incêndio, houve uma declaração pública do diretor, que foi para a imprensa, inclusive, onde ele falava de um prazo curtíssimo para a reabertura do hospital. E até hoje, nada. E essas ações todas nós temos, a excelência deve ter, a ação ganha lá atrás, a ação ganha depois pela Defensoria, pelo Ministério, são ações judiciais ganhas e o Ministério não cumpre. Nós voltamos ao juiz três vezes depois ainda para que ele obrigasse o Ministério a cumprir, então, são ações ganhas que nós devemos em conjunto as duas, tanto os parlamentares federais como a Assembleia como a própria Câmara de Vereadores, acho que nós temos que fazer isso em conjunto para obrigar o cumprimento dessas ações. Nós agora também aprovamos uma emenda debancada para a região da Maré, de Manguinhos e Jacarezinho de 30 milhões para a contratação de profissionais para as clínicas da família para esta região também, porque a carência ali é absolutamente grande. Então, nós precisamos agir em conjunto, de fato, para que esses hospitais sejam munidos de profissionais e eles existem, estão dispostos, querem trabalhar, querem atuar, mas a gestão pública não funciona. e esses contratos com a rede DOR nós precisamos apurar imediatamente, como vocês já estão fazendo, mas nós temos que atuar. Se, por acaso, não forem muito bem explicados, nós temos que judicialmente impedir também que eles aconteçam. Eu queria pedir apenas, deputada enfermeira Regiane, para que a gente pudesse ouvir para uma saudação que está conosco o vereador Paulo Pinheiro, que preside a comissão, Paulo Pinheiro ainda está aí, que preside a comissão de saúde da Câmara dos Vereadores. Vereador Paulo Pinheiro. Perfeito. Vereador Paulo Pinheiro. Boa tarde. Desculpe, eu ouvi pouco a minha ligação, está muito bem, estou até no lugar mais próximo da rua, aqui dentro da minha casa, mas mais próximo para poder melhorar aqui a internet. Fazer uma saudação a todos, depois eu gostaria de falar, mas eu vou esperar mais um pouquinho, vou tentar sair, entrar outra vez, por favor, depois quando tiver a oportunidade a senhora me inscreva para que eu possa falar, tá bom? Saudação a todos, um grande abraço à deputada Jandira Fegari, antiga lutadora pela saúde aqui do Rio de Janeiro. Um abraço para todos, daqui a pouquinho eu entro na fila para falar, só vou tentar melhorar aqui a minha internet. Muito obrigado pelo convite. Eu queria então, deputada enfermeira Regiane, pedir, porque eu estou vendo aqui o presidente do Conselho de Secretários Municipais, doutor Rodrigo Oliveira, se ele pudesse então fazer uma brevíssima intervenção e em seguida eu passo a presidência para a deputada enfermeira Regiane. Doutor Rodrigo Oliveira. Bom, boa tarde, deputada Marta Rocha, boa tarde, deputada Jandira Fegari, enfermeira Gia Regiane, vereador Paulo Pinheiro. eu vou falar rapidamente que eu acho que o conjunto dos debates aqui já estão indo sempre no mesmo sentido, mas eu queria só frisar a nossa incapacidade de aproveitar o que a história e a história do Estado do Rio de Janeiro colocou como oportunidade para o tratamento da pandemia. a gente tem não só uma rede física de infraestrutura já montada dentro dos hospitais, óbvio que precisando ainda de ajustes e reformas, mas dentro dos hospitais federais, como a gente tem nesses hospitais um processo importante e consolidado de décadas de qualificação médica, de formação de trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde, portanto, o que é de melhor da medicina e da área da saúde no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro e, infelizmente, a partir de um processo dos últimos anos, que é muito bem relatado pela deputada Jandira Feghali, a gente está congelou, congelou, deputada. foi, né? A gente está tendo que, do ponto de vista dos municípios, organizar essa resposta sem, ou prescindindo e sem o apoio absolutamente que seria necessário e fundamental das unidades hospitalares. A gente está falando de nove unidades hospitalares, seis hospitais e três institutos que têm um papel muito importante, tiveram ao longo do tempo um papel muito importante no cuidado da nossa população e, infelizmente, tem faltado a sua responsabilidade histórica, como, inclusive, patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, a sua responsabilidade histórica de cuidar do nosso povo. É criminoso, arrisco a dizer, a gente ter a fila de CTI que a gente tem e a gente ter a taxa de ocupação que a gente tem nos hospitais federais. A gente tem a ociosidade, seja a ociosidade porque não dá acesso, seja a ociosidade porque tem um conjunto de leitos que poderiam estar operacionais e, por vários motivos, todos eles solucionáveis, todos eles solucionáveis com vontade política, a gente acaba prescindindo desses leitos. E o resultado prático disso é fila, são pessoas falecendo antes de ter acesso ao cuidado médico e cuidado hospitalar adequado. Nesse sentido, a gente sabe, reforça sempre que para cuidar da pandemia e para enfrentar o coronavírus, a rede hospitalar não é a única ação, mas ela é uma ação necessária e, nesse momento, a gente tem o patrimônio que a gente tem nos hospitais federais e não está conseguindo acessar isso, deixando claro que isso já é um processo histórico, mas que agora, mais do que nunca, é fundamental. a gente apontar e denunciar esse problema, mas também arrumar as soluções necessárias para que a gente coloque esses leitos operacionais o mais rápido possível para cuidar do COVID, mas também para cuidar do câncer, para cuidar do AVC, para cuidar do conjunto de necessidades do povo fluminense na alta complexidade, para o qual esses hospitais sempre foram um lugar privilegiado desse cuidado. Então, nesse sentido, deixar aqui o Conselho de Secretaria Municipal de Saúde do Estado do Rio de Janeiro como, vendo com bons olhos todo esse esforço e também nos colocar à disposição para qualquer esforço no sentido de ampliar o cuidado hospitalar para o enfrentamento do COVID nesse momento. Obrigada, doutor Rodrigo. Vou então passar a presidência à deputada enfermeira Rejane pedindo desculpas porque daqui a pouco precisarei me ausentar também para outra atividade aqui do Parlamento, mas tenho absoluta certeza que a deputada enfermeira Rejane que não só pediu essa audiência, mas que há muito tempo caminha por essa luta, conduz essa luta, estará aí conduzindo muito melhor do que eu esse debate na tarde de hoje. Agradecendo a presença de todos, então, deputada enfermeira Rejane, ainda fico por aqui para assistir a todas e todos. Obrigada. Sim. Imagina, deputada Marta Rocha, obrigado pelas palavras, mas de vossa excelência na presidência da Comissão de Saúde é fundamental para que a gente consiga tocar, né, essa agenda aqui no Rio de Janeiro. Bem, eu, como sempre, eu gosto muito de escutar os trabalhadores, né, por mais que a gente tenha aqui tantas autoridades, e eu agradeço mais uma vez em nome de todos os deputados da comissão, eu gosto muito de escutar os trabalhadores que quem está ali na pontinha vivenciando, né, todas essas dificuldades. então, eu gostaria de passar a palavra para Cristiano e Gerardo, né, representando os trabalhadores, e vou fazer uma lista aqui, tem algumas pessoas que já se inscreveram, outras, as autoridades foram convidadas, todas vão fazer uso da palavra, mas eu queria escutar a voz do trabalhador e aí eu convido a servidora Cristiano e Gerardo para fazer uso da palavra. Boa tarde a todas e todos, agradecer o convite pela comissão de saúde através da deputada estadual Marta Rocha e deputada estadual enfermeira Regiane cumprimentar a todas as autoridades e entidades sindicais presentes. Meu nome é Cristiano e Gerardo, eu trabalho na emergência do Hospital Federal Cardoso Fontes, então, eu posso falar com propriedade sobre o que tudo que nós passamos dentro dessa instituição que é hoje a Rede Federal do Estado do Rio de Janeiro que abarca seis grandes hospitais e três institutos. Em 2017, o Instituto Sírio-Libanês, através do convênio com o Ministério da Saúde, um convênio através do Proad SUS, que é um convênio onde hospitais de excelência ganham certificados do SEBAS e, a partir desse certificado, eles deixam de promover a contribuição da Seguridade Social aumentando o subfinanciamento do SUS, ele realizou um estudo do dimensionamento do pessoal através da nossa real capacidade de atendimento. Naquele ano, foi constatado por esse convênio com o Instituto Sírio-Libanês, que foi contratado pelo próprio Ministério da Saúde através do Proad, que existia um déficit na rede de mais de 8 mil trabalhadores. Em 2018, o órgão de gestão de pessoas do Ministério da Saúde fez também um estudo de dimensionamento de pessoal que poderia ser consultado através do C307-4269, que hoje se encontra indisponível a consulta, inclusive da própria coordenação de gestão de pessoas, que trouxe um diagnóstico que entre os seis hospitais da rede e o Instituto Nacional de Cardiologia, o déficit era na ordem de 7.916 profissionais e alguns institutos fizeram a sua pesquisa à parte, como no caso no INTO, que identificou um déficit de 678 profissionais somente entre médicos e enfermeiros. De 2018 para cá, apesar do Ministério da Saúde ter dentro das suas gavetas os dois estudos de dimensionamento de pessoal, o Ministério da Saúde nunca se dispôs para nada além do que suprir as unidades de saúde com menos da metade do seu déficit pessoal e mesmo assim através de contratos temporários da União. Ou seja, apesar de todos os estudos trazerem o impacto de mais de 8 mil de déficit profissional, ele só dispunha de 4.117 profissionais através de CTU para dar conta do déficit que era em dúvida. Quando nós chegamos em plena pandemia, em março de 2020, o Ministério da Saúde descobriu naquele momento em plena pandemia que ele não tinha autorização de contratação de 4.117 trabalhadores, promoveu a demissão de 594 trabalhadores. Em dezembro de 2020, ele demitiu 2.104 trabalhadores. Em fevereiro de 2021, ele demitiu o restante de 1.419 trabalhadores. E aí, nós temos que tratar essa ruptura do contrato de trabalho como demissão, porque o que eles fizeram em substituição foi uma grande fraude que foi através do processo seletivo simplificado número 14, que simplesmente desprezou toda a expertise e a capacidade técnica de mais de 85% do corpo profissional desses 4.117 trabalhadores que exerciam sua função dentro da rede federal há mais de 10, 15, alguns até há 15 anos. Quando a própria nota técnica da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde vendo a tragédia que iria ser essa substituição desses profissionais em plena curva ascendente do Covid pediu que fosse mantido os contratos temporais. Muito, muito nos causou estranheza essa fraude. Então, todas as entidades sindicais entraram, ingressaram com ações. eu entrei inclusive com uma ação popular em nome próprio no qual eu busquei ter acesso a informações básicas como, por exemplo, qual foi a banca que organizou o processo seletivo e quais foram os fiscais dos contratos desse processo seletivo. E, apesar de eu utilizar a via dedicada para obter essas informações que seria através do site de transparência do Brasil, a resposta que eu obtive da COGEP foi que eu deveria enviar o e-mail para o e-mail do processo seletivo do CTU, ou seja, me negaram informações básicas sobre esse processo seletivo. E aí a gente tem a estranheza que no corpo da medida provisória que prorrogou até 28 de fevereiro de 2021 1.419 contratos de trabalho, o coordenador da gestão de pessoal do Ministério da Saúde, o senhor Ademir Lapa, pedia, pediu junto a essa medida provisória que fosse prorrogado até junho de 2021 esses contratos de trabalho. E, no entanto, em resposta ao questionamento realizado sobre eliminar ganha pela Comissão de Saúde da Alerja sobre a manutenção dos contratos das demissões, ele informou que não existia nada a cumprir. Então, o que a gente está, sem dúvida nenhuma, sendo confrontado, senhores, é com um grande plano de privatização da rede federal de entrega de um serviço que foi conquistado com muita dificuldade, que teve muita luta envolvida para que se promovesse refederalização dessas unidades para que eles sejam entregues ao capital privado. E não é à toa, e aí eu quero falar expressamente para a deputada Jandira Pegalha, a senhora veja que a PEC 32 ela traz uma inovação no artigo 37, incluindo mais de um inciso em que permite a administração pública a construir acordos de gestão onde seja previsto compartilhamento das estruturas públicas com inclusive oferta de recursos humanos das iniciativas privadas como ou sem contrapartida financeira. O que eles estão fazendo no hospital da Lagoa é antecipação da aplicabilidade de uma PEC que sequer foi apreciada junto à Câmara Federal, que é a PEC 32. O que eles estão fazendo com o contrato da Rede Dor é isso. Não existe pandemia que justifique quando eles promoveram uma demissão em massa na Saúde Federal, quando eles desestruturaram todo o serviço do Ministério da Saúde, eles tentarem nos convencer que a Rede Dor que está fazendo a contratação através da firma Luandre, ou seja, a quarteirização da relação de trabalho que nós estamos vivenciando, que ela tenha maior capacidade de fazer a oferta da assistência à saúde paternária que esses profissionais que dedicaram 15, 10 anos das suas vidas à experiência dentro da Rede Federal. Então, o que eles estão fazendo é se aproveitando da pandemia para passar a boiada da privatização avançando sobre a Rede Federal, antecipando a aplicabilidade da PEC 32. e com isso tem muita coisa em jogo. Por quê? A gente está lidando, senhores, com uma situação absurda em que eu já encaminhei ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aí saudar todos os esforços que as instituições estão fazendo no sentido de preservar o interesse da coletividade, mas no dia 6 de abril em resposta a uma denúncia que eu fiz junto ao Corém que promoveu a fiscalização, a minha chefe de enfermagem relata com riquezas de detalhes que não é possível trabalhar desta forma. Eles contrataram as pessoas sem experiência no serviço que nós prestamos, profissionais que têm experiência em serviço que nós não prestamos, alguns que não têm noção básica de enfermagem e isso causa erros de gerenciamentos de riscos que nós sequer vamos ter acesso porque a LT que lota o profissional ela acaba tendo a responsabilidade subsidiária na lotação desses profissionais quando a orientação do Ministério da Saúde é fazer o treinamento desses profissionais, mas no entanto os serviços de educação continuada dos hospitais federais foram totalmente desconstruídos e desmontados. No caso do Cardoso Ponte, nós temos três profissionais de nível superior da enfermagem dentro da educação continuada que só um estava em serviço e as outras duas estavam de licença médica. Então, eles causaram um pane generalizado na rede federal uma estrutura gigantesca de alta complexidade que realmente é criminoso o que eles fizeram no momento em que a gente tem uma fila de mais de 300 pessoas em busca de leitos de alta complexidade com estruturas caríssimas que poderiam servir para salvar vidas nesse momento. Então, eu não vejo outra medida a não ser tomada a não ser e aí eu quero sugerir a Comissão de Saúde da LERJ para que junto com a Câmara Federal junto com os parlamentares federais do Rio de Janeiro a gente precisa pautar o que aconteceu com o Estado do Rio de Janeiro dentro da rede federal para que a gente não caia na esparrela do governo federal de debater os estados e dos municípios para poder tirar o foco dos crimes que eles cometeram mas a gente precisa incluir o que aconteceu na rede federal junto a CPI do Covid que está sendo debatida no Senado Federal eles promoveram uma demissão em massa dentro da rede federal desestruturaram serviços de alta complexidade fecharam o CTI no meio de uma pandemia o que aconteceu no Estado do Rio de Janeiro precisa ter a sua devida responsabilidade sobre pena da gente ter a superintendência vindo aqui dizendo que não é nada com ele não é nada com ele ele não sabe de nada é tudo com o Ministério da Saúde é tudo gabinete de ministros enquanto isso a privatização está avançando sobre os nossos leitos que são leitos que a gente precisa saber o que foi que aconteceu com a fila das cirurgias oncológicas com a fila de transplante o que está acontecendo com a alta complexidade dentro do Estado do Rio de Janeiro não é criminoso então eu queria encerrar aqui a minha fala colocando o Sindespreve à disposição para conformar junto com todas as autoridades um grupo de trabalho em que a gente consiga sensibilizar o Senado para que seja incluso no debate nas investigações da CPI do Covid o que ocorreu na rede federal a gente tem elementos gravíssimos que nós podemos estar colocados inclusive que levaram pacientes a óbito o caso de uma técnica de enfermagem que teve um parente seu internado dentro do Cardoso Fonte onde um profissional com pouca experiência fruto aí da precarização da relação de trabalho aplicou a midarona oral no acesso profundo desse paciente levando o avô dessa menina a óbito e o que é pior essa menina não pode sequer processar o Estado porque sua mãe suas irmãs todas sofrem de depressão e isso é um dos casos que nós temos conhecimento e que precisam ser apurados e os verdadeiros culpados precisam ser responsabilizados então eu queria aqui solicitar primeiro que se fosse entrado sem dúvida nenhuma com uma ação de inconstitucionalidade contra esse contrato com a rede DOC que o Ministério da Saúde fosse obrigado a recontratar os profissionais experientes que ele demitiu e que nós pudéssemos pautar junto a CPI do Covid o que ocorreu com a rede federal para que o Ministério da Saúde seja responsabilizado pelos crimes que eles cometeram grande abraço aí agradeço aí o espaço eu que agradeço ao Cristiane que trouxe muitos elementos importantes para esse debate histórico de 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 relações né que já vinham que já vêm de muito tempo e que é necessário de procurar né Lúcia Lúcia meu amor acho que é o seu aberto Lúcia de Pado Obrigado Lúcia Então nós vamos fazer assim olha tem muita gente escrita né nós vamos intercalar como foi feito na 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 audiência passada nós vamos intercalar um deputado uma autoridade um sindicato um conselho tá Rejane por favor por favor nós vamos passar a palavra para a doutora Raquel representando pode me escrever também viu deputada Rejane obrigada hoje não representando aqui a secretaria estadual de saúde tá e e depois a gente passa então a palavra para a deputada Lucinha que representa também é da comissão de saúde da LERJ com a palavra doutora Raquel por favor eu aqui não consigo ver todo mundo mas eu queria saber se a doutora tá aqui ok abre o seu som doutora Raquel oi deputada boa tarde eu tô com a equipe da secretaria aqui a Cláudia da superintendência de atenção especializada e a doutora Mayla subsecretária de unidade de saúde além da equipe da regulação na verdade a gente foi convidado pra reunião a gente esperava que a superintendência regional do ministério da saúde estivesse presente considerando o tema da audiência a gente tá à disposição pra esclarecer o que for necessário vou perguntar aqui se a Cláudia vocês tem algum algum ponto específico pra que a secretaria de estado se manifeste considerando que a pauta é a rede federal deputada Regiane eu também queria deputada Regiane depois da deputada Jandira eu queria também fazer uma ponderação apenas que ela botou desculpe me permita mas houve uma divulgação ampla e eu queria apenas saber de que haveria um processo de estadualização das unidades federais e que foi exatamente no processo de estadualização que se concretizou o reputado repasse de contratos para a rede d'or dentro de unidades como Ipanema e Lagoa e além disso na época em que nós trabalhamos com a comissão externa de 2017 em 2017 também houve uma grande uma grande detecção de falta de integração da regulação entre estado e município e essa foi uma questão muito grave porque o CISREG virou uma legenda maldita para a sociedade para a população e esse problema da integração era um dos aspectos que necessitava de avanços então tem essas duas perguntas se houve integração e se os leites federais estão regulados de fato dentro da regulação estadual e municipal porque os leites federais nunca conseguiam ser regulados dentro da rede estadual e no meio da pandemia isso é fundamental e se houve um processo de estadualização das unidades federais e se é dentro desse processo que a rede dora entra num contrato e se o estado está integrado nessa privatização ou nessa congestão com a rede dora deputada Regiane me permite pois não deputada Marta Rocha doutora Raquel uma alegria viver aqui a minha pergunta vai no mesmo tom da deputada enfermeira Regiane perdão da deputada Jandira Fegali fazendo uma outra observação numa coletiva dada pelo secretário ele informou que haveria um aumento da disponibilidade dos leites que seriam cedidos pela rede federal então que haveria um aumento do número de leites à disposição do estado a partir de um acordo com a rede federal que iria então disponibilizar leites salvingano no Cardoso Fonte se eu não estiver errado uma outra questão que surgiu na audiência que fizemos na semana passada é a questão da regulação havia aí uma dificuldade na integração do sistema de comunicação tanto do município do Rio de Janeiro quanto do estado e da rede federal federal então a gente queria saber exatamente essas duas questões como está esse processo de integração dos sistemas para fazer uma regulação única e se aconteceu conforme foi foi dito que o governo federal ampliou o número de leites para a COVID a partir das informações trazidas pelo secretário Chaves numa coletiva salvo engano na última na segunda feira retrasada doutora Raquel eu vou retornar a palavra para que a senhora possa trazer essas informações indagadas pela deputada Jandira Feghali e pela deputada Marta Rocha a respeito da questão da regulação e da e da própria estadualização porque mesmo que que o secretário tenha trazido também a informação de que parece que não tem mais essa essa proposta é importante saber de onde que surgiu e como que surgiu né então vamos passar a palavra para o deputado para a secretária deputada eu vou responder parte da pergunta depois eu vou passar para a regulação e para a atenção especializada é de fato considerando o déficit de leito que tínhamos aí é há 50 a 60 dias atrás e uma curva crescente em relação ao número de quantitações de internação de pacientes covid é pensamos em algumas possibilidades para a abertura de novas leitos então fizemos um chamamento público é tentamos é abrir leitos nos municípios fazendo um confinamento estadual e em algum momento foi ventilado uma possibilidade dos leitos federais de fato é a gente não viu uma possibilidade de uma integração na unidade federal com o estado em relação a disponibilização de leitos o federal o DGH conversou com a secretaria de estado aonde colocou que seria possível uma abertura gradual do número de leitos para o sistema estadual de regulação para atender esse déficit de leitos eu não tenho esse cronograma de leitos aqui mas a regulação vai colocar o que de fato foi feito e o que vem sendo disponibilizado ao longo desse tempo não foi uma abertura imediata de um número grande de leitos mas gradualmente a rede federal vem disponibilizando o número de leitos para atender esse déficit deputada jandira eu vou passar a palavra para a equipe da regulação mas eu queria que a senhora me respondesse eu atendi o que a senhora questionou se há alguma dúvida eu perguntei sobre a estadualização e a relação com a rede dó se vocês têm alguma coisa a ver com isso em relação a rede dó em relação a rede dó a secretaria de estado não consegue se manifestar porque essa é uma relação dela com o com o governo federal com a superintendência estadual aqui do ministério da saúde eu não tenho essa informação atualizada para lhe dizer agora como é que está eu não acredito que tenha nenhum contrato e nenhum valor relacionado a isso mas eu não tenho informações técnicas e atuais para passar para a senhora porque como eu disse é um assunto que está sendo conduzido pelo ministério considerando que há um hospital federal e que essa relação de fato não é da secretaria de estado de saúde o que nós solicitamos ao governo federal que é importante ficar claro e que vem sendo atendido gradualmente é a abertura de novos leitos tá bem obrigada então ficou claro que não há um processo de estabilização tá bem obrigada eu estou passando aqui para a equipe falar imagina deputada rejane eu estou passando para a equipe agora falar um pouquinho da regulação tá que vocês questionaram boa tarde a todos é o José Wilson como presidente de regulação da SES tratando em linhas gerais respondendo a deputada Jandira deputada Marta Rocha especialmente primeiro em relação à expansão da oferta de leitos federais para a regulação do estado cronograma cronograma da evolução recente teve uma primeira inserção de leitos a partir do dia 22 do 3 em que a gente tinha 137 leitos para a regulação no total a lei dos covid nos dados federais sendo sendo 91 leitos de enfermaria e 46 de UTI em seguida a gente vai para 212 no dia 23 225 no dia 29 e numa última expansão que se conclui no dia 6 de abril e atinge os números atuais a gente chegou a 293 leitos sendo 181 de enfermaria e 112 de UTI essa é a oferta atual da rede federal para a regulação de covid no estado acho que essa primeira está respondida alguma dúvida Jandira 156 leitos no período no total o pacréscimo e indo além em relação ao sistema de regulação o que a gente tem hoje a gente vem de uma história a deputada a deputada Jandira se lembrou bem lá de 2017 2018 onde se firmou inclusive um acordo judicial todo o movimento para a unificação dos processos da regulação naquele momento o SISREG para a internação foi extinto o SISREG ele ficou exclusivamente para uso ambulatorial de média complexidade o sistema estadual de regulação foi o sistema de opção para a regulação de leis todas as filas de acesso a leis feitas todas no estado e aí especialmente para os recursos que estão no município do Rio de Janeiro elas estão hoje no sistema estadual de regulação que hoje já tem algum nível de interoperabilidade com a plataforma do censo de leitos da SMS que é bem conhecido já inclusive ganhou publicização no início do ano o estágio atual até porque isso também faz parte do cumprimento da ação judicial do acordo judicial da unificação ele está num processo final o momento agora o único recurso ainda em fim de desenvolvimento é o momento da alta hospitalar que ainda não está acontecendo nos dois sistemas ao mesmo tempo todas as outras etapas já foram cumpridas então assim em curtíssimo prazo certamente teremos os dois sistemas interoperando perfeitamente então a gente vai ter toda a ação registrada no sistema vai derivar numa ação compatível no outro então entende que há um cumprimento no sentido de ter uma plataforma unificada de regulação e logicamente as duas regulações tanto o estado e o município que trabalham num processo conjunto temos reuniões semana sim semana não de equipe em que toda quinta-feira quinta sim quinta não perdão em que são discutidas todas as rotinas ajustadas práticas revistas protocolos etc hoje há um caminho importante da integração das duas regulações a gente agradece a secretaria se não terminou se não terminou a sua explanação nós agradecemos então a secretaria e nós vamos então intercalar as falas né para que a gente possa ficar todos aqui presentes e conseguir interligar o produto da reunião então a próxima fala vou falar aqui a primeira listagem que está sendo apresentada aqui a próxima fala é da deputada Lucinha depois a doutora Alessandra Nascimento a deputada Mônica o Ministério Público a doutora Márcia Lustosa depois a doutora Lilian Berig representando o Corém RJ Alexandre Telles do CIMED Carlos Jaira Costa do Conselho Lúcia de Paula da Finasco e os eu não não peguei aqui todos os que estão fazendo as inscrições mas o deputado vereador a gente intercala ok então passar a palavra em primeiro lugar boa tarde a todos queria parabenizar a deputada enfermeira Regiane sempre uma deputada atuante dentro da nossa comissão de saúde fica-se passagem uma comissão de saúde que vem trabalhando arduamente que tivemos à frente da luta da Covid na comissão especial a qual a comissão de saúde também fez parte dessa comissão especial que muito levantamos das irregularidades todas as irregularidades cometidas pela Secretaria Estadual de Saúde não só da questão da vergonha que foi a questão dos hospitais de campanha que foi vergonhoso como também a requalificação da Unia todos eles foram apontados pela comissão de saúde e através do mandato do deputado do espalho de Doutor Lucinha nós ingressamos como ação na justiça depois tivemos a aprovação de todos os deputados 69 deputados pedindo o afastamento e o impeachment do governador Luiz Souista fiz essa preliminar para dizer que eu conheço bem o trabalho da nossa amiga a Cristiane que é uma militante do movimento sindical a Jandira Fergal já me conhece há mais de 20 anos Paulo Pinheiro também grande figura daqui Mônica que eu conheço há pouco tempo mas Marta já se conhece de bastante tempo o que está acontecendo a verdade é que não existe estadualização de nada isso aí é uma enganação não existe esse processo de estadualizar nada da rede federal para a rede pública isso aí é mais uma é mais um folclore que tem algum passar não só para o legislativo mas também para todos os segmentos da sociedade principalmente aqueles que lutam pelo SUS de qualidade para atender a população do nosso estado do Rio de Janeiro é importante ressaltar nesse momento que eu quero dizer é que a rede dó ela não entrou aí por acaso a grande questão é a rede dó ela não chegou por acaso dentro desse tema da saúde no momento da pandemia nós estamos vendo aí que mais na frente o que eles querem na verdade é entregar o SUS nosso SUS que não é o tanto do tempo entregar para a rede dó porque esse interesse na rede dó em operar determinadas unidades de saúde do estado a incompetência do estado é muito grande já vem lá de trás do primeiro secretário do segundo secretário que não conhecem a realidade que houve aí na verdade sim corrupção o que houve na verdade foi ladroagem hospital de campanha nenhum deles funcionaram nós temos aqui vários deputados que tiveram a frente desse trabalho tivemos visitando algumas unidades e a questão maior é a seguinte nós temos que contar é com a defensoria pública é com o ministério público são com os deputados parlamentares que atuam nessa área e todos esses companheiros que atuam também na área da saúde todos os sindicatos nós não podemos agora nesse momento nós estamos enfrentando dizer que a rede federal não sabia do caos que estava sendo instalado no estado do Rio de Janeiro com a questão da pandemia claro que o governo federal sabia claro que o governo estadual também sabia mas é muito melhor né do ponto de vista daqueles que faziam a gestão da Secretaria de Saúde há pouco tempo mesmo o senhor Edmar Santos foi depor no tribunal misto lá no tribunal de justiça é melhor você ter um hospital de campanha que você tem como barganhar e barganhar da forma que foi feita vergonhosamente que liberar 286 milhões que não foi utilizado praticamente nada que os hospitais de campanha se querem um só um que foi erguido foi do Maracanã e mesmo assim não funcionou da forma que deveria funcionar é bom que se esclareça isso que fique claro eu acredito muito nessa CPI no Senado Federal que venha botar uma luz no holofote em relação todo esse desmando em relação a questão do problema da Covid no Brasil todo mas principalmente no estado de janeiro o estado de janeiro parece que está há muitos anos com carinho do deputado Regiane de incompetência e corrupção desde a época do antigo secretário Sérgio Gortes que também agiu da mesma forma que o Edson Santos o secretário há pouco tempo agiu também o secretário de saúde é na mesma linha eu não tenho medo de dizer isso não o problema no Rio de Janeiro é a falta de gestão é a falta de vergonha na cara é a incompetência do governo federal sim lá não tinha necessidade de abrir nenhum leito em hospital de campanha deputada Regiane colocou isso algumas vezes Marta a própria Mônica era importante era abrir todos os leitos das unidades federais que estavam ansiosos e que nós sabemos disso hospital de campanha era um absurdo um absurdo e foi feito porque queriam ganhar dinheiro ter vantagem e ficou comprovado isso por isso que o governador está afastado e temos que prestar atenção mais na frente porque existe sim todo um direcionamento para colocar tudo na mão da rede DOR como se os funcionários que trabalharam esses anos todos nas unidades federais fossem competentes incapazes pelo contrário trabalharam e deram seu sangue só durante esses anos todos mas nunca foram valorizados porque o próprio sistema único de saúde quando se refere à questão dos hospitais federais sempre foi uma coisa à parte deputada Jandira Feghali sabe que eu estou falando uma verdade né Jandira falava-se do problema do estado problema do estado do município mas a questão dos hospitais federais ficava imestível ninguém tocava nos hospitais federais foram colocar a questão dos hospitais federais na discussão na pauta na comissão da Covid quando a Assembleia já decidiu vamos colocar os hospitais federais dentro desse sistema único de atendimento a esta pandemia aí descobrimos que não tinha mais funcionário que tinham sido demitidos que o governo federal através da superintendência de saúde nada fez nós temos funcionários que foram demitidos que até hoje não sabem o que fazer da vida tivemos aqui há pouco tempo na Assembleia uma comissão deputada Jandira você se lembra dos funcionários que foram demitidos sem terem conhecimento do porquê que estavam sendo demitidos alguma coisa tem por trás disso aqui não tem criança então nós temos que contar com o Ministério Público com a força do Parlamento Municipal a força do Parlamento da Assembleia Legislativa a força do Parlamento Federal para lutar contra esse grande absurdo que é no momento de pandemia você não tem os hospitais federais atendendo a população de porta aberta porque você não tem equipe médica para poder trabalhar e nós não podemos encarar isso como mais um problema que mais na frente vamos estar discutindo nós temos que entrar com uma ação sim mais uma mais duas quantas ações foram necessárias para mostrar que o governo federal é incapaz de olhar o Rio de Janeiro como um estado que tem seis hospitais que poderia servir no momento de desespero da questão da pandemia então eu queria deixar aqui meu recado a todos os representantes sindicais que estão ouvindo nesse momento dizer nós não podemos aceitar a entrega da nossa rede para a rede DOC é isso que está claro é a iniciativa privada que está por trás disso tudo então deputada Mônica deputada Rejane Marta Rocha que fazem parte da nossa função da LERJ nós temos que estar atentos nós temos que estar procurando o caminho agora ouvir aqui representante da Secretaria de Saúde dizer que só tem 112 leitos que foram regulados pela rede federal aí é brincadeira fazer a cosquinha é enganar a trouxa é contar a historinha de Boitatá e dar carochinha para o povo uma rede com seis hospitais está certo você só consegue fazer 112 UTIs para poder atender a população no momento de pandemia como essa não tem cabimento então mais uma vez eu faço um apelo aos parlamentares e aos sindicalistas nós não podemos abandonar essa luta porque o que eles querem fazer na verdade é entregar o nosso SUS às unidades federais estou de olho hospital de Ipanema hospital da Lagoa e entregar isso para a rede dó nós não podemos aceitar isso por isso mesmo que a defensoria pública o ministério público tem esse papel importante de auxiliar em todas essas ações que tem sido adentrada no sentido de impedir que esse absurdo aconteça e para finalizar enfermeira Rejane quando o representante da Secretaria de Saúde falou sobre a regulação eu tenho que rir porque há quanto tempo a Assembleia Legislativa através da Comissão de Saúde vem discutindo essa questão de ampliar os leitos de regulação dos hospitais federais para o Estado e agora eu tenho a resposta 112 já é o início está morrendo 2.800 pessoas porque não tem leito não tem equipe médica falta insumo falta tudo ainda vamos ficar aguardando mais ritmo então não tem condição de ser nesse sentido que eu faço esse apelo Rejane de marcar depois um novo encontro para que a gente possa afunilar e quem sabe fazer uma outra ação mais uma ação de tantos que já tem contra o governo federal pelo descaso com a questão do Rio de Janeiro obrigado temos que ter uma ação imediata né Lucinha isso mesmo imediata obrigado deputada vamos passar a palavra para a doutora Alessandra Nascimento representando aqui a Defensoria Pública depois a deputada Mônica boa tarde a todos boa tarde deputada e vir da Rejane eu venho brevemente falar para a Defensoria Pública né esclarecendo que a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado nós propusemos ao longo de 2020 e 2021 inúmeras ações públicas precisando a aplicação da rede que concerne ao Estado e o município no intuito de dar a vida assistente à população nesse momento de pandemia é importante destacar que nós estamos desde as primeiras notícias da pandemia todo o movimento de ampliação de dentro do Estado toda a situação da campanha é sempre pedir judicialmente o fortalecimento da rede pré-constituída a rede já estende para o Estado dos municípios e essa é que para esses estacionais e miseramente a dos momentos que o Ministério mostrou necessário eu não sei se é só para mim que está muito ruim o áudio está ruim e a senhora está com o vídeo fechado não é isso? doutora Alessandra caiu tentar fazer uma intervenção até caiu vamos passar para a deputada Mônica então deputada Mônica para a gente não perder tempo depois quando a doutora Alessandra voltar o seu áudio já deve estar melhor e a gente vai poder escutar deputada Mônica Francisco por favor Obrigada deputada Rejane deputada enfermeira Rejane vale ressaltar nesse momento frisar bem o quanto a pauta da saúde está inerente a sua trajetória e parabenizar pela proposição da pauta que nós estamos discutindo aqui hoje e na sua figura interina presidindo a audiência eu quero cumprimentar todas as outras autoridades aqui presentes e a todos e todas que nos assistem e acompanham essa audiência tão importante acho que falar depois da Lucinha é muito importante porque ela sempre energiza a gente e traz elementos importantes que a gente está sempre discutindo mas é muito bom relembrar para que a gente não perca o horizonte do que a gente está discutindo aqui da urgência desse tema porque ao fim e ao cabo deputada Jandira Feghali a sua fala inicial foi muito importante frisando a responsabilidade do Estado porque os governos eles são transitórios mas a responsabilidade do Estado ela é perene e a gente não pode abrir mão o que está acontecendo aqui é uma usando aí a expressão da deputada Lucinha é passar a boiada é pisar no acelerador do processo de entrega de privatização de desmonte da saúde pública né de descarte de toda a expertise que foi amealhada desde lá da oitava conferência bem lembrada aqui pela deputada Jandira Feghali eu acho que a gente precisa ressaltar também a ausência do nerd aqui isso fala muito fala muito as ausências falam até mais do que as presenças deputada Lucinha deputada enfermeira Regiane a gente precisa garantir e aí sim né acho importante que a gente possa convergir todos os esforços tanto no âmbito federal quanto estadual e municipal para que a gente faça esse enfrentamento essa verdadeira batalha em relação a abertura desses leitos a responsabilidade já muito bem traduzida aqui na fala da Cris Gerardo da responsabilidade com a vida das pessoas porque são vidas que estão sendo descartadas desprezadas perdidas nesse processo enquanto não se resolve fica esse jogo né de esse jogo de joga pra lá joga pra cá e você não tem uma resposta definitiva o que se tem são notícias desencontradas vai ter estadualização não vai ter e ao fim ao cabo as pessoas estão morrendo literalmente os números são cada vez mais vergonhosos e a gente aqui no estado do Rio de Janeiro avançando nesse processo de desmonte de sucateamento de precarização da vida das pessoas seja dos usuários e usuárias e dos profissionais e das profissionais de saúde aqui sobrecarregados estressados ao extremo numa situação de aviltamento do direito à saúde do direito à vida a gente está falando de uma questão que é primordial sem saúde não tem economia sem pessoas vivas não tem economia circulando não tem sociedade que possa de fato pensar numa perspectiva de futuro se você não tem se você tem uma sociedade adoecida morrendo perdendo uma população no seu momento de auge de produtividade porque a gente está perdendo pessoas que estão no auge da sua produtividade da sua força de trabalho e o que a gente quer é que se cumpram as ações que foram questionadas inclusive com a ação perpetrada via comissão de saúde da alerje mas eu quero deixar aqui como contribuição deputada enfermeira Regiane para essa e todos e todas aqui algumas questões que eu penso serem fundamentais de serem encaminhadas ao nerd é importante porque eles não estão presentes e a gente precisa que essas respostas sejam dadas então fica aqui como contribuição de desdobramento da audiência que a gente faça conjuntamente esse requerimento de informações primeiro em relação ao próprio hospital federal de bom sucesso e já olhando para os outros hospitais institutos já mencionados aqui quantos e quais são os hospitais federais que não tem certificação do corpo de bombeiros é importante a gente precisa saber disso a gente não pode ter hospital pegando fogo hospital de alta complexidade com as dificuldades que a gente tem pegando fogo a torta e direito todos eles tem certificação da vigilância sanitária como é que a gente pode ter acesso a isso a gente precisa pedir isso com uma certa urgência a gente não teve mais nenhum tipo de portarias com transparência enviada e de ciência para nós então é importante que a gente saiba quais são as portarias desde a vigência e da gestão do então ministro Pazuello a gente não teve então solicitado o atual o ministro Queiroga a gente precisa saber exatamente qual foi o corte de verba previsto para esse ano de 2021 para quais hospitais e a previsão do término das obras no hospital federal de bom sucesso e quais de fato serão as mudanças previstas para essa obra eu depois vou enviar por escrito para a comissão mas é só para deixar registrado aqui são perguntas que nesse contexto mais ampliado são importantes de serem respondidas precisam ser respondidas a gente precisa saber quais são os planos de contingência quais são as respostas quais são os dados reais né do ministério da saúde a gente não tem a gente não tem a gente tem mudança de forma de construção de indicadores a gente não pode continuar aceitando a gestão da política pública de saúde dessa forma porque no final das contas para além de pessoas que estão como agentes públicos cada um na sua atuação nós somos cidadãos e cidadãs nós também estamos à mercê e somos passíveis de adoecimento seja pela covid seja por outra doença como for é estarrecedor já caminhando para o final da minha intervenção deputada enfermeira rejane vai lembrar eu tive o meu cunhado com praticamente todo o corpo queimado gravemente e não ter o hospital o centro de queimados do hospital federal do Andaraí referência não só para a grande Tijuca que já é um contingente populacional importante de para todo o estado do Rio de Janeiro é é assim é um cenário de terror do Brasil exatamente é um cenário do Brasil muito bem lembrado é um cenário de terror é um cenário de terror então assim acho que essa junção de esforços nas três esferas de atuação das casas legislativas com as centrais sindicais com os sindicatos com os companheiros e companheiras que estão de fato não só sendo penalizados por uma gestão que é fraudulenta do início ao fim ela é mentirosa ela é fraudulenta ela é criminosa 390 mil pessoas mortas gente não dá para a gente entubar sem trocadilho não dá para a gente entubar mais essa essa desfaçatez essa falta de respeito com a vida das pessoas entregar a gestão da saúde pública para a rede privada é esbofitear a cara da gente é tirar se eu estivesse na favela eu diria que é tirar a gente como otário mas como eu estou no parlamento é fazer a gente bobo de bobo de bobo a gente não tem nada e a gente precisa gritar porque a indignação está dentro são todos os dias a gente se fala no nosso grupo da comissão de saúde é uma indignação que não cabe na gente e não é só indignação de parlamentar não é indignação de pessoa é gente pedindo socorro é a gente ligando para os deputados outro dia tu vai pedindo socorro para o deputado Valdeck pedindo socorro para o vereador Paulo Pinheiro a gente fica assim desesperado para a deputada Lucinha Regiane a gente fica pedindo socorro desesperado ora são os profissionais desesperados e ora é a população desesperançada desalentada e perdida então acho que só essa indignação muito contaminada pela fala anterior da Lucinha precisa permear as nossas ações legislativas contra esse descalabro que o governo federal está tentando fazer e infringir ao estado do Rio de Janeiro da sua população obrigado deputado Fimera Regiane perfeito deputada Mônica já estou hein olha a presença do deputado Paulo Ramos a presença da nossa querida Lúcia Souto também aqui e nós vamos passar então doutora Alessandra Nascimento voltou? não então eu quero passar para o Ministério Público passar para a doutora Lúcia Márcia Lustosa Doutora Márcia Lustosa por favor Olá estão me ouvindo? sim boa tarde boa tarde a todos obrigada pelo convite agradeço a deputada Marta Rocha a deputada Regiane a deputada Mônica enfim os membros da comissão de saúde da LERJ eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre o trabalho dos meus colegas procuradores da república que são os colegas do Ministério Público Federal eu não sei se eles chegaram se eles foram convidados mas é importante que todos saibam se é que a essa altura todos já não sabem que eles têm feito um trabalho muito consistente de acionar a União para que resolva esses problemas todos que foram mencionados por várias pessoas já aqui nas suas falas e especialmente agora no ano de 2020 e também no ano de 2021 o trabalho se intensificou ainda mais e a luta deles tem sido incansável no sentido de fazer com que os leitos que se encontram bloqueados para a regulação bloqueados ou até muitas vezes que constam com o status de livre porque em princípio quem tem alguma familiaridade com a plataforma municipal de regulação o censo hospitalar sabe que os leitos quando aparecem ali eles têm uma codificação como se fosse uma legenda e muitas vezes a gente entende ali que os leitos que estão em vermelho que constam como bloqueados eles realmente têm algum problema de infraestrutura ou precisam de obras ou algum problema algum impedimento grave que faz com que eles não possam ser oferecidos à regulação mas a gente também tem muitas vezes leitos que aparecem ali naquele censo hospitalar com status de verde como se fossem leitos livres que ainda assim não são ofertados à regulação isso é um problema muito grave muito antigo e esses colegas sabem disso já mapearam isso tudo e correm atrás disso nessas ações são várias ações ajuizadas que correm na justiça federal em que tem sido realmente esmiuçado esses leitos todos a fim de que a união coloque a superintendência e as direções desses hospitais coloquem esses leitos na regulação mas infelizmente tem sido um trabalho muito árduo a gente participa muitas vezes como leitos consórcio ou mesmo porque a gente participa das reuniões que esses colegas fazem e não tem sido uma tarefa fácil realmente a gente tem se reunido com os próprios diretores das unidades uma hora a gente sabe uma coisa é fato porque mesmo que essa atribuição para as unidades federais seja dos colegas do Ministério Público Federal a gente tem um sistema de saúde que é composto de unidades de várias esferas e é um sistema de saúde único essas esferas são interligadas cada unidade tem a sua complexidade tem o seu perfil e um complementa o outro então a gente não pode deixar de conhecer a rede e nesse trabalho até em conjunto com os colegas do MP Federal também visitamos diversas vezes essas unidades da rede federal e a gente pôde constatar com muita tristeza a gente vem constatando esses anos ao longo desses anos todos que a gente trabalha na saúde que principalmente os seis hospitais federais para não mencionar sem mencionar os institutos que eles são extremamente robustos tem uma estrutura que é de causar inveja a qualquer hospital da rede privada a gente vai ao into a gente fica de queixo caído e a gente sabe que infelizmente essa política de recursos humanos que o governo federal tem adotado ou ausência de política de recursos humanos que o governo federal tem adotado em relação aos hospitais federais do nosso estado é estarrecedora realmente a gente sabe que a gente tem ali alguns profissionais concursados mas que muitos deles já tem uma idade mais avançada estão prestes a se aposentar e a contratação temporária também tem sido um problema porque eles estão demorando muito a renovar os contratos e aí deixam vencer um aí depois fica um tempão organizando um novo certame aquilo demora enfim tem solução de continuidade então assim é muita tristeza que eu assim como todos que já falaram que me antecederam aqui constato que realmente é um desmonte mesmo a gente não tem o que falar mas para também não me alongar muito e permitir que outras pessoas se manifestem eu só queria deixar aqui me colocar à disposição para qualquer demanda que vocês tanto os senhores deputados enfim todos os presentes queiram encaminhar ao Ministério Público Estadual mas só destacando isso que a gente tem essa nossa divisão de atribuições e que então eu acho que assim como o tema é a rede federal seria também importante ouvir os nossos colegas procuradores da República mas é isso queria também destacar a importância de audiências como essa e terminar realmente me colocando à disposição obrigada só informando que foi feito também o contato com o Ministério Público Federal mas não tivemos resposta é informar que o Fórum de Saúde e a BEM RJ estão inscritos que os deputados e vereadores que quiserem fazer uso é só informar que a gente intercala e então passar a palavra para a Lilian Berig enfermeira Rejane boa tarde pode me escrever não sei se meu nome chegou aí já? não não chegou não Paulo então vou botar o Paulo me inscreva também Rejane ok deixa o Paulo Pinheiro falar na minha frente obrigado Paulo me escreve depois então a palavra está com a Lilian Berig por favor presidente do Conselho Regional de Enfermagem Lilian doutora Lilian Berig eu não estou eu não estou vendo a Lilian Berig acho que ela caiu acho que ela caiu então para nós não perdermos tempo vamos passar a palavra para o vereador Paulo Pinheiro depois de quando a doutora Lilian deputada Rejane posso falar? pode eu agradeço enquanto Conselho Regional de Enfermagem nós nos colocamos à disposição dessa seleta comissão aí junto com os nossos 300 mil profissionais de enfermagem guerreiros em prol dessa saúde parabenizo aí a proposição dessa agenda tanto pela deputada enfermeira Rejane nossa parlamentar e também aí a nossa representante da enfermagem e também em conjunto com a deputada Marta Rocha que é a coordenadora então dessa 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 comissão corroboro aí com os colegas que me antecederam em especial com a deputada Jandira com o secretário de saúde Rodrigo e aí gente a gente tem algumas coisas a falar enquanto presidente do Conselho de Enfermagem nós então do Conselho de Enfermagem a gente observa essa temática gente com muita preocupação porque é lógico que coloca em risco a essencialidade da nossa profissão que é salvaguardar a vida humana então o Conselho Regional de Enfermagem o objetivo dele é coibir a negligência imprudência e a imperícia da equipe de enfermagem em prol dessa sociedade só relembrando e aí o que a doutora Jandira colocou em 2018 com a criação então da comissão externa para acompanhar as situações das emergências a gente já se preocupava com as unidades de alta complexidade correspondendo as emergências e as terapias intensivas ou o contexto da alta complexidade são leitos com risco eminente de morte dos pacientes enquanto referência e aí essa situação dos hospitais federais já era uma grande preocupação com a pandemia piora disso em 2021 em parceria agora com o Ministério Público nós fiscalizamos todos os hospitais federais e aí eu cito até mesmo porque a Cristiane Gerardo colocou que ela solicitou uma fiscalização essa fiscalização ela ocorre em dezembro e depois a gente nós tomamos posse no dia 4 de janeiro e a gente já fiscalizou nesse período não só o hospital Cardoso Fontes o hospital federal da Lagoa o hospital federal dos servidores do estado o hospital federal do Andarei o hospital federal de Ipanema e o hospital federal de Bom Sucesso no nosso relatório que consiste em mais de 600 horas de fiscalização desse regional nós tivemos colegas as seguintes informações que foram até o dia 4 agora de março de 2020 então para a gente já está concluindo até porque é importante que esse relatório ele está à disposição de todos os senhores autoridades presentes nós trata-se de então de um quantitativo insuficiente de profissionais de enfermagem até agora a presente data e ele está minuciosamente por categoria então enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem e só esse dado já justificaria aí uma série de problemas muito graves inclusive o que nos preocupa muito porque se nós não temos quantitativos de enfermagem ou quantitativos de recursos humanos em saúde isso faz com que a gente tenha o risco então de não ter não adianta simplesmente nós abrirmos leitos leitos não funcionam de forma individual não é só o espaço a gente precisa de os recursos humanos além de ter recursos humanos que esses recursos humanos sejam bastante qualificados para que a gente tenha uma assistência bastante segura e livre de danos e principalmente também de recursos materiais então a pandemia ela que assola o nosso país ela vem ela vem só corroborar com o problema de saúde pública que se estende por muitos anos né então a gente começa aí com uma saúde com o sistema único de saúde sendo sucateado fazendo com que a atenção primária e aí a saúde coletiva já comece do sofrimento isso faz com que a gente não tenha então lá na saúde coletiva e na atenção básica um suprimento para que essas pessoas então nesse adoecimento corroborando então com uma precarização de todo o serviço de saúde enquanto o bem-estar biopsicossocial principalmente corroborando com esse desmonte no serviço de saúde levando então a população no sofrimento de não ter alta complexidade então a gente sabe que esse prejuízo na acessibilidade do usuário do SUS ele tem nome e sobrenome ele tem a gente tem aí os nossos infelizmente os nossos governantes que não fizeram esse dever de casa de salvaguardar a saúde enquanto bem-estar biopsicossocial principalmente não conseguiram então corroborar com o que a gente preconiza se a gente não tem prevenção se a gente não tem promoção a gente sem dúvida nenhuma vai ter terceirização e o sistema ter o terciário quaternário de saúde sobrecarregado visto que nós não conseguimos fazer esse movimento de prevenção então a gente tem aí um problema grave com dimensionamento de enfermagem subnotificado e aí lógico subatendido e com isso como nós somos 68,3% de todos os profissionais de saúde a gente acha que isso faz com que esse grupo não tenha a população não tenha então esse produto e principalmente a gente não tem aí a classificação de risco de forma adequada a gente não tem esse cuidado efetivo para esse usuário desse sistema e por isso o aumento da morba e mortalidade então muito obrigado e o conselho regional está à disposição dos senhores para poder estar ajudando no que precisar tá? Muito obrigada Muito obrigado doutora Lilian Beric pelas suas palavras eu queria então passar a palavra para o vereador Paulo Pinheiro Boa tarde deputado enfermeira Regiane boa idade a todas e todos presentes a gente só se vê agora pela tela não é verdade estou revendo a Jandira também muito tempo que a gente não conversa pessoalmente eu queria ser rápido porque a gente está tendo essa segunda terceira quarta quinta sexta reunião e nós quando eu falei que a gente há muito tempo está nessa luta não estou querendo chamar nem o Paulo Ramos nem a Jandira nem a Regiane que são antigas nessa luta não quero chamar ninguém de velho aqui nós estamos há mais tempo assistindo as coisas é a única vantagem da gente ficar vivo ou seja a gente não quer morrer a gente quer ficar vivo essa briga eu estou lembrando aqui da Jandira que agora nas nossas discussões de tantos anos de luta nós estamos enfrentando e é preciso que nessa reunião a gente entenda para aqueles que são mais novos nessa luta também compreendam que a gente já viu essas lutas só acontece que hoje o nosso adversário o adversário da saúde pública é um adversário diferente do que vimos no passado a Jandira vai lembrar perfeitamente o Paulo Ramos também vai lembrar disso quando tivemos a intervenção do governo federal aqui no Rio de Janeiro no governo Lula se eu não estou enganado uma intervenção tínhamos por exemplo um interventor na Estrada Lagoa que era o nosso ministro temporão foi um interventor na Estrada Lagoa e ele foi para resolver na Estrada Lagoa não entregou naquela época não fez nenhuma proposta de entregar a Estrada Lagoa nem para a rede Dó nem para a rede Golden Cross nem para a rede nenhuma ele foi lá e consertou fez as mudanças necessárias por dentro do serviço público então era um governo que entendia diferente acontece e aí eu queria falar para os parlamentares estaduais os parlamentares federais e para nós parlamentares municipais porque essa luta tem que ser conjunta nós temos que ter uma proposta porque já já atravessamos muitas propostas o ministério tem um telefone tem um microfone aberto aqui que está ouvindo a conversa alheia não quero ouvir não é a Zaira é a Zaira que está aberta desliga aí que não quero saber o que você está falando não nada não então essas pessoas de agora quem são eu não sei como é que eu vou chamar isso de autoridade não sei se é autoridade quem é responsável pelo Ministério da Saúde nós estamos vendo a destruição que fizeram com o Ministério da Saúde aqui no Rio de Janeiro essa luta é antiga estou vendo aqui pessoas de tanto tempo tanta luta por serviço público estou vendo aqui Maria Inês estou vendo a Gulnar estou vendo outros parlamentares que estão aí a Lucinha que é antiga na nossa luta desde lá de 1988 que a gente luta com essas coisas de saúde mas o que acontece esse adversário de agora ele não quer saber porque eu estou ouvindo vocês discutirem aqui e só para lembrar isso para a Jandira que ela não participou dessa primeira nós tínhamos uma audiência semana passada retrasada em que esse cidadão que eu chamei de coronel eu consegui eu acho que agora depois daquela audiência ele não vai a mais nenhuma eu consegui pessoalmente ter o telefone dele eu não conhecia o coronel de velho eu tive o telefone liguei pessoalmente para ele expliquei qual era a razão da audiência pública era discutir leitos no município de janeiro leitos municipais estaduais e federais e solicitei que ele pudesse levar as informações para nós e vejo o seguinte parece que as pessoas ficaram anestesiadas e estão cobrando coisas o camarada já disse sem a menor vergonha na audiência ele disse claramente por exemplo ao ser indagado quantos leitos federais o governador disse que vai abrir 940 leitos federais o ministro da saúde que era o número 3 passou para o número 4 também disse como é que o senhor pode dizer isso inclusive sem máscara ele fez a falação dele sem máscara ao lado de uma pessoa não estava sozinho na sala ele disse o seguinte olha o que eu tenho lá os números estão anotados que eu estou aqui em frente ao caderninho que eu anotei no papel para não perder o que eu vou poder abrir com o pessoal que eu tenho entre 200 e 300 leitos não posso abrir mais do que isso não disse isso na maior cara de pau eu só vou conseguir abrir ou seja eu superintendente do ministério da saúde no estado vou conseguir abrir só esse número porque eu só posso ter essas vagas nem essas vagas eu consigo preencher como é que já foi falado anteriormente porque os profissionais não querem trabalhar tem alguns que não estão indo trabalhar não assinam o ponto fez uma crítica que foi imediatamente rechaçada por várias pessoas que estavam na audiência mas disso bem claro quando eu vejo agora a informação da Secretaria Estadual de Saúde da regulação que existem hoje 293 leitos liberados aqui dos quais 112 para a UTI 181 para a enfermaria é exatamente o que ele disse ele não tem a menor vergonha de dizer isso disse claramente como a questão da rede DOR ele falou claramente não tem estadualização nenhuma não tem estadualização nenhuma e a rede DOR é um contrato inclusive nós temos que buscar esse contrato porque esse contrato ele falou com a maior nitidez eu quero a rede DOR vai contratar profissionais vai botar usar os nossos leitos e vai trabalhar dentro do Hospital da Lagoa com um número em torno de 40 leitos falou muito claro isso aí para todos nós nós é que precisamos entender como é que nós vamos combater isso que não há nenhuma dúvida veja só os números foram mostrados aí hoje aqui no Rio de Janeiro nesse censo aí que o Ministério Público falou há pouco que é muito importante nesse censo municipal que dá a lei de federais que muitas vezes são mentirosos os diretores desses hospitais federais estão mentindo em alguns leitos mas mesmo mentindo juntando nove hospitais eu não peguei nem INTO nem INCA nem Instituto de Cardiologia eu só peguei os seis hospitais federais do Rio Andaraí Lagoa Andaraí Lagoa Servidores Cardoso Fontes Ipanema seis hospitais seis hospitais federais e bom sucesso desculpa e bom sucesso que é meio bom sucesso mas esses seis mais o INE que é o hospital da Fiocruz que é federal também tem recursos federais mais o hospital federal o hospital universitário do Fundão o hospital universitário Gafreguinle Clementino e Gafre nesses nove hospitais ontem nós tínhamos setecentos e noventa e sete leitos impedidos setecentos e noventa e sete leitos impedidos no estado temos duzentos e vinte leitos e no município duzentos e trinta leitos impedidos em seus hospitais ou seja o número de leitos impedidos no governo federal é três vezes maior e daria para fechar todas as filhas e esses leitos não serão abertos porque como disse aqui o superintendente ele só vai conseguir ter mais gente onde é o Kinder Ovo ou porque deu o Kinder Ovo não sei apareceu aí alguém falando de Kinder Ovo desliga aí o microfone gente Márcia Caram Márcia por favor fecha seu áudio então o que é que vai acontecer esses leitos os que estão impedidos no estado e no município também é por falta de pessoal falta de pessoal e outros são ocupados com outros pacientes outros pacientes porque esses hospitais com a discussão e a discordância entre o hospital de campanha e não o novo prefeito do Rio resolveu fechar o hospital de campanha no que ele tem absoluta correção e colocou todo mundo para dentro dos outros hospitais só que os outros hospitais Miguel Couto Salgado Filho Evandro Freire e os outros hospitais eles são obrigados a fechar leitos que poderiam ser para a Covid para botar para o paciente com um acidente vascular cerebral ortopedia e tal esses pacientes continuam chegando na rede e quando o hospital o caso do hospital de Acari do Ronaldo Gasol é só a Covid eles não tem esse problema mas os outros não o CTI do Sousa Guiá é um CTI não é para Covid o CTI do Covid do Sousa Guiá você já tem separado do Miguel Couto Salgado Filho mas para abrir leitos de Covid lá eles tiveram que fechar leitos de cardiologia leitos de neurocirurgia leitos de cirurgia vascular ou seja, criou um problema mas na rede federal não você imagina que só para você ter uma noção só o hospital dos servidores do estado tinha nesse levantamento que eu fiz esse levantamento tem quatro dias o hospital dos servidores do estado tinha nesse dia centro deixa eu ver aqui que eu estou vendo aqui o número de desculpas servidores do estado tinha cento cento e quarenta e dois leitos fechados impedidos do hospital dos servidores e tinha gente com Covid ou seja nós estamos numa situação em que o governo federal está se lascando para o que a gente está achando o governo federal não vai abrir leitos sabe o que vai abrir é isso e ainda na cara de pau não sei se todo mundo ouviu isso que ele falou mas tudo está gravado podemos pegar ele disse para mim conseguir mais pessoal e para eu abrir mais leitos eu preciso já mandei um documento ao ministro da saúde para o ministro pedir para a equipe do Paulo Guedes mais recursos com o recurso que tem eu não posso fazer mais nada isso ele disse na maior cara de pau aqui para nós ou seja as nossas medidas eu só estou falando isso porque as nossas medidas tem que ser medidas não é mais para discutir tudo o que foi falado tudo nós já sabemos de tudo isso o ministério público já fez o possível a defensoria pública faz o possível a justiça não ajuda lamentavelmente essas coisas cobradas da justiça não chegam ao fim a justiça não consegue fazer com que coisas importantes que o ministério público tem denunciado cheguem e sejam resolvidas nós estamos hoje com medidas pessoas foram demitidas e ele não bota as pessoas de volta ou seja nós precisamos uma medida e aí temos que juntar aqui no Rio de Janeiro nós temos que fazer como é a saúde a saúde é tripartite nós precisamos ser tripartite município legislativo municipal legislativo estadual legislativo federal para entender nós precisamos buscar isso a nível federal de cobrança sobre o Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro é diferente dos outros estados o Rio de Janeiro é diferente de outras cidades nenhuma cidade no Brasil tem tantos órgãos federais tantos hospitais federais nós não estamos discutindo aqui porque que o INTO não bota doente de covid lá dentro não estamos discutindo os problemas hospital de cardiologia de laranjeiras hospital do INCA os graves problemas do INCA nós estamos discutindo apenas os outros hospitais que tinham que estar funcionando não é agora não já antes tinham que estar funcionando eles não funcionam para o Rio de Janeiro há muito tempo portanto o que eu proponho é que já acho que nós já gastamos tudo o que tínhamos que gastar em termos aqui nós temos que ir com um tiro já que é um governo que entende bem de armas nós temos que ir com um tiro certeiro nós precisamos fazer ou o espaço para a cobrança disso lá na CPI do Senado mas uma atitude em conjunto das três bancadas federal, estadual e municipal em relação a medidas a cobrança de medidas porque ele falou o hospital de bom sucesso quando puder vai ser reaberto mas eu não posso entregá-lo agora eu não vou abrir mais leito porque eu não tenho como abrir só se o Paulo Guedes me der mais dinheiro então isso está muito claro não tem sensibilidade para esses caras esses caras não têm sensibilidade e nós precisamos ter uma ação conjunta junto com o Ministério Público junto com a Defensoria Pública para mostrar que isto é crime hoje quem morreu hoje na fila e não conseguiu uma vala vaga a culpa é hoje no mês da instituição federal aqui que não abre os seus leitos nem para o que não é covid nem para o que é covid abrir 239 leitos é muito menos do que o estado e município do Rio de Janeiro abriram como Niterói abriu também mais leite como até outros municípios abriram mais leite não é a favor alguma rede rica uma rede que tem muitos recursos uma rede que tem condições de fazer isso e não consegue não consegue fazer porque não há nenhuma vontade hoje nenhuma vontade do governo federal em ajudar o Rio de Janeiro nesse item na abertura de leite na resolução dos recursos humanos do Rio de Janeiro a gente sabe que abrir leite não é somente botar uma cama não é somente como é um hotel o leito precisa disso e de recursos humanos e de recursos materiais portanto nós precisamos e isso aí já tem um ano essa discussão essa discussão não começou agora em 2021 nós estamos discutindo isso desde o ano passado em termos da covid e estamos discutindo quem não sabe que o maior qual é o maior plantão hoje no Rio de Janeiro nos últimos 4, 5 anos qual é o melhor plantão para arrumar uma vaga de CTI antes da covid era o plantão judiciário é o melhor plantão só ali você consegue vaga e esses problemas somente se agravaram com o covid portanto a minha proposta é que a gente saia daqui com uma decisão das 3 esferas do legislativo juntando com a Defensoria e com o Ministério Público com uma medida mais dura em relação caracterizar a responsabilidade pelas mortes no Rio de Janeiro pela instituição que não tem a menor boa vontade a menor sensibilidade de abrir os leites que estão lá prontos que podem ser muito bem abertos se eles quiserem eles abrem isso rapidamente basta o desejo político deles obrigado um abraço para todos vocês prazer em revê-los todos Paulo Ramos um grande abraço para você Jandira um grande abraço para você Obrigado sempre muitas propostas muito coerentes nosso querido vereador Paulo Pinheiro vamos continuar intercalando Regina ou Rejane desculpa querida que eu vou eu preciso entrar numa reunião exatamente da da Câmara uma reunião que hoje prepara uma uma reunião de amanhã da Comissão de Seguridade e eu vou precisar sair desta eu quero deixar só aqui uma proposta para vocês fecharem ao final se vocês me permitem eu acho que nós estamos com um problema de cumprimento de constitucionalidade de cumprimento do SUS seja na privatização do sistema seja na defesa da vida que é um direito constitucional então eu acho que nós devemos ir diretamente ao Supremo Tribunal Federal isso é uma ação que deve chegar lá essa é a minha opinião é óbvio que tem Paulo Ramos aí que é advogado mas eu acho que aqui tem um descumprimento de direito constitucional estão privatizando o SUS no Rio de Janeiro e tem o direito a vida e o dever do Estado e risco aí então eu acho que nós devemos talvez juntar as três bancadas juntar aí os nossos advogados advogados das bancadas e juntar todos os dados pormenorizados aí como vocês já somaram e a gente tentar uma ação comum diretamente lá no Supremo eu deixo aí essa proposta quando vocês ao final fechar a reunião vocês aí me mobilizam para que a gente possa somar tá bom deixar um abraço Rejane todo meu carinho carinho a todos vocês e as nossas companheiras aí essas mulheres guerreiras sempre no comando dos processos um abraço a você Paulo Paulo Ramos também todo mundo estou à disposição tá bem um abraço tchau tchau muito obrigado Jandira com certeza uma proposta bastante viável que será apreciada aqui no final então vamos intercalando mais uma vez a gente vai botar o Alexandre Teres e depois o deputado federal Paulo Ramos ok então a palavra está com sim sim média vamos tentar ser mais breve também para a gente escutar todo mundo eu vou ser breve deputada em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite é muito importante essa união tanto de parlamentares do município do Rio de Janeiro do estado da rede da federal também nesse momento em que a gente vê acentuando o desmonte dentro das unidades federais a gente vê um aumento do número de casos da Covid-19 dentro do estado do Rio de Janeiro enfim uma tendência de acentuação e queda mas fato é que a gente tem como foi dito aqui muito bem pelo Rodrigo presidente do Cosemes um patrimônio muito grande em termos de leitos de unidades federais aqui no Rio de Janeiro e que não tem sido aproveitadas muito pelo contrário a gente no momento não tem nenhum processo administrativo tramitando no âmbito do Ministério da Economia e no Ministério da Saúde para a realização de concurso público fico muito preocupado porque nós ficamos muito defendendo e é certo defender isso nesse momento os contratos temporais do trabalho mas nós temos que gastar mais força também exigindo imediato concurso público sei que as condições de pandemia elas colocam inúmeros desafios nesse sentido mas para a gente conseguir a sustentabilidade dessa rede é fundamental que o concurso público seja realizado assim que possível a gente sabe que são profissionais o profissional de saúde não se forma de um dia para o outro é necessário qualificação desses profissionais de saúde é necessário investimento educação permanente e isso demanda então profissionais estáveis profissionais com segurança nós não podemos aceitar que a rede DOR estenda nos seus domínios sobre a rede federal do Rio de Janeiro são hospitais de excelência são hospitais que tem expertise hospitais que tem excelentes profissionais e a gente não pode achar que a privatização é a solução para isso a gente defende os hospitais como hospitais públicos de gestão pública é importante dizer que essas unidades geridas pela rede DOR não só além da privatização que a gente defende de gestão público Oi Alessandre Deputado Alonquinhos Sim Obrigada A gente defende um SUS público mas tem uma outra questão também que é da precarização dos vínculos de trabalho a gente sabe como que os médicos são contratados na rede DOR eles são contratados por pessoa jurídica isso significa perda de direitos perda de FGTS perda de direito a férias licença maternidade médicos que adoeceram na rede DOR e que não tiveram nem direito a ter o seu descanso a sua recuperação nesse momento de pandemia de maneira remunerada então é o lucro é o capital se sobrepondo a vida a vida das pessoas mas também a vida e a qualidade desse trabalho então isso é algo que a gente não pode aceitar então a gente defende um sistema gerido unicamente pelo próprio poder público e com trabalhadores contratados através de concurso público obrigado deputado perfeito Alexandre muito obrigado então a gente passa a palavra para o deputado federal Paulo Ramos estou sendo ouvido bem? está me ouvindo? então cumprimentar a todos Rejane você está muito bonita colorida e mas não abrindo mão da indignação de sempre diante de todo esse quadro com o qual estamos convivendo em que as pessoas estão adoecendo e morrendo vendo um governo federal completamente irresponsável não assumiu a coordenação o Rio de Janeiro é exemplo disso eu não ouvi todas as intervenções ouvi a partir da Lucinha que a gente vai ficando com um monte de live 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 e acaba perdendo não ouvi a sua intervenção não ouvi da Jandira não ouvi da Cris Gerardi mas eu cumprimento você Cris Mônica Francisco Lucinha Marta Rocha Jandira Fegalho Paulo Pinheiro os representantes do Ministério Público Defensoria Pública e os representantes das categorias profissionais nós conhecemos essa realidade e sabemos o desmonte do Estado agora por último o Alexandre ele fala no concurso público a reforma administrativa está lá a PEC 32 para acabar com o concurso público para acabar com as garantias que ele invoca que são necessárias para a prestação do serviço público e o servidor público tem que ser tem que ter estabilidade tem que ter plano de carros carreiras e salários tem que ser concursado que é o serviço público tem que ser continuado nós estamos convivendo com as terceiras anções com a contratação de mão de obra na área da saúde e em todas as outras áreas com a mediação de ONG etc que vão se revezando e o serviço não tem continuidade e os servidores trabalhadores que foram contratados que a porta estava aberta sem o concurso público sofrendo sofrendo porque a cada fim de contrato eles perdem direitos e não são recontratados é por isso que o servidor público tem que ser contratado tem que ter estabilidade de tudo porque que o serviço público tem que ter continuidade falta continuidade isso é uma coisa deliberada então estamos hoje aqui quando o Paulo Pinheiro falou eu estava me lembrando Rejane na própria Assembleia Legislativa durante esses anos todos eu estive com a Cris lá no hospital da Lagoa depois no Andaraí um abraço ao hospital por causa dessa incursão essa agressão da Rede Dó o senhor me lembrando quantos abraços nós já demos ao hospital de bom sucesso ao Cardoso fonte do Andaraí eu estava ia falar para o Paulo Pinheiro não sei se ele ainda está me ouvindo quantas vezes o Iazerde Central discutindo projetos para o Iazerde Central vendo o quanto custaria a recuperação do Iazerde Central Souza Aguiar me lembro que do Souza Aguiar foi a primeira vez que eu ouvi um médico dizer eu não fiz concurso para ser Deus mas escolher quem vai morrer e quem vai viver são anos e anos e anos nessa resistência porque existe o propósito de desmontar o Estado brasileiro e essa PEC 32 contra a qual temos que nos posicionar aí também contra a privatização da CEDAI vai ter uma manifestação importante na quinta-feira às 10 horas em frente da Assembleia Legislativa quem puder comparecer comparece mas a pandemia do coronavírus expôs as vísceras insensíveis de um projeto estamos diante de um projeto a Rede DOR já avançou em tudo que pode eu até desconfio que todos os equipamentos do IASER Central estão na Rede DOR que a gente não descobre aquele complexo hospitalar para onde foram aqueles aparelhos daqueles equipamentos não tem destino porque eles são atrevidos eles não tem limites então eu não vou reproduzir aqui todas as intervenções para dizer o seguinte eu concordo Jandira deu uma sugestão antes de sair Supremo Tribunal Federal Paulo Pinheiro falou de passagem na questão da CPI do Senado a CPI do Senado é um instrumento importante que a CPI do Senado é para investigar exatamente o papel criminoso que cumpriu o governo federal a partir do presidente da república então nós temos que fazer quero sugerir isto eu ou Rejane que você está hoje nessa coordenação vamos fazer um relatório um relatório da situação dos hospitais federais tudo que foi feito aqui virando as costas para o interesse maior da população a desativação de leitos mas eu quero concluir com uma lembrança que todos sabem os servidores estaduais da saúde estão aonde o hospital Pedro II Rocha Faria Alberto Schweitzer os hospitais foram transferidos para a gestão municipal à época que imediatamente contratou ONGs ONGs até investigadas Santa Terezinha não sei quem onde estão esses servidores onde estão os servidores do Iazerge Central aonde eles estão assim falta pessoal onde esse pessoal está esse pessoal está encostado reivindicando um plano de cargos carreiras e salários com toda dificuldade que o que eles querem é que o servidor não tenha essas garantias alguns estão no Eduardo Rabelo Paulo Ramos o Eduardo Rabelo está fechando para obras agora também porque no fundo no fundo eles estão caminhando a passos largos para a privatização eles privatizam a gestão os novos gestores contratados se livram dos servidores públicos e fazem contratações às vezes sem qualquer preocupação com a qualificação profissional os profissionais dependem do emprego e vão então a luta tem sido muito grande então o que eu quero deixar como sugestão primeiro primeiro apoiar a sugestão da Jandira acrescentar o que disse também o Paulo Pinheiro unir todos municipal estadual federal para ação conjunta mas eu quero deixar a sugestão nós não podemos perder a oportunidade desta CPI do Senado para denunciar inclusive esse colúio essa cumplicidade com a Reddor aquela CPI pelo menos nesse momento é um é um é um é um é um instrumento para o qual nós não podemos virar as costas é uma CPI importante eu vou conversar eu proponho isso ver quem poderia eu estou disposto também a participar quem tem os dados fazer um relatório para entregar ao relator e ao previdente da CPI do Senado denunciando o descaso com o que tudo que houve aqui no Rio de Janeiro porque o número de mortos do Rio de Janeiro também é muito grande muito grande o que demonstra claramente que alguém tem que responder por isto então eu não vou dar muita volta já falei demais mas quero dizer que eu olho o Paulo Pinheiro já com cabelo branco Jandira com cabelo branco não é isso e fico lembrando não loura 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 as nossas peregrinações a Isaira um monte eu estou vendo a Isaira que continua a gente fica lembrando de tudo de toda por que defendendo um sistema único de saúde é o sistema único de saúde o ministro Paulo Guedes que defende os banqueiros etc que faz parte desse projeto de entrega de responsabilidades públicas para a iniciativa privada em plena pandemia ele disse que tinha que privatizar as unidades básicas de saúde chegou a essa na televisão sem nenhuma preocupação com as consequências da sua confissão então o governo está aí um governo que já disse é o que veio e nós temos que resistir 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 denunciar 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 e responsabilizar então as iniciativas do Ministério Público as iniciativas da Defensoria Pública Ministério Público Federal e o Estado Federal Defensoria Pública do Estado e da União as entidades representativas então concluo cumprimentando é uma luta grande é duro é difícil mas mas nós não vamos não podemos esmorecer e defender também com todos os cuidados sanitários mas álcool gel mas nós temos que começar a ir para a rua hoje numa live que fiz de manhã sobre a reforma administrativa foi sugerido inclusive a estruturação de uma greve geral eu estou distribuindo a cópia do abaixo assinado contra a reforma administrativa contra o desmonte do serviço público para ser encaminhado com assinaturas para o presidente da Câmara Arthur Maia então é uma luta conjunta todos nós estamos nela e aqui nós estamos só nos reencontrando mas na mesma trincheira defendendo o serviço público defendendo a saúde pública defendendo os servidores públicos que são homenageados 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 mas na hora do reconhecimento verdadeiro não tem reconhecer com discurso é uma coisa reconhecer concretamente a outra que estamos defendendo em última análise a saúde da população o atendimento da população salve o sistema único de saúde salve os servidores da saúde e um abraço para as organizadoras desse ato que eu represento na pessoa da nossa querida enfermeira Regiane um beijo a todos obrigado deputado Paulo Ramos palavras duras mas palavras sempre verdadeiras do que está sempre trazendo aqui para a gente e as propostas são anotadas queria passar então para Carlos Romualdo deputada Regiane deputada Regiane desculpa atrapalhar só para pedir desculpas mas eu vou precisar sair eu sempre fico até o final mas hoje realmente as agendas estão bem apertadas então só parabenizar aí pela ação boa tarde a todos todas as suas falas foram anotadas obrigada Regiane obrigada Mônica um beijo um beijo meu bem muito bom te ouvir sempre beijo Paulo beijo Carlos Romualdo por favor Cremers pois não boa tarde primeiro queria agradecer o convite a participação do Cremers é uma satisfação estar aqui nessa comissão e ouvindo todas essas falas em defesa do serviço público em defesa dos hospitais federais e isso é uma pauta que nós também estamos muito solidários então queria deixar claro queria primeiro cumprimentar em nome da deputada da enfermeira Regiane e parabenizar pela organização do evento e também cumprimentar todos os outros deputados que estão participando e todas as outras autoridades bom então na realidade nós estamos com uma agenda que é semelhante a que vocês estão discutindo aqui primeiro também nós questionamos lá no Cremers nós questionamos os tantos secretários estaduais de saúde quanto os municipais no sentido da da insustentabilidade dos hospitais de campanha né hospitais de campanha que não trouxeram nada que foram organizados e que não trouxeram nenhuma vantagem para a população no momento em que eles eram desmobilizados não deixavam não deixavam nenhum tipo de legado né então que seria muito mais interessante ter melhorado os hospitais próprios os hospitais públicos que já existem ter investido esse dinheiro gasto em capital de campanha melhorando o RH melhorando os recursos urbanos e melhorando as condições de infraestrutura então essa foi a nossa nosso questionamento desde o início né nos posicionando contrários aos hospitais de campanha né e a favor da instrumentalização dos hospitais em que a gente pedia que os hospitais fossem reestruturados os hospitais inclusive os hospitais federais como vocês já falaram todos aqui né nós temos um número grande de hospitais federais o Rio de Janeiro é o município e o estado né os dois né e mais tem unidades públicas né federais e que são hospitais de grande estrutura né e que poderiam perfeitamente dar assistência a tudo a todas as necessidades se esses leitos fossem disponibilizados então da mesma forma né a necessidade de que eles podem dar suporte inclusive a alta complexidade né nós temos discutido lá se as emergências deveriam ficar a nível lá que eu digo no PEMED se as emergências deveriam ficar a nível de município e estado né e deixar a alta complexidade para o federal né já que nós temos tudo isso então essa essa é uma das principais estruturas que a gente tem fazendo né queria também dizer da nossa parceria com o Ministério Público né o Ministério Público tem sido e a Defensoria Pública tanto tanto no Estado tanto aí no Município do Rio de Janeiro quanto né eu moro em Teresópolis eu sou do interior né eu sou o 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 que a gente tem toda essa essa estrutura e uma parceria com o Ministério Público né e por isso nós temos feito grandes coisas em termos de em termos de de trabalho o Crenerge ele não tem ele ao contrário de que as pessoas às vezes pensam nós temos um papel né de três coisas de fiscalização um papel de cartão um papel cartorial eu não tenho uma apresentação não tem não que eu já olhei não eu tô um áudio não eu mando meu que ó seu áudio seu áudio é ok meu áudio não tá aberto não gente abriu e bora Associação Brasileira de Enfermagem Obrigada Bom eu tô terminando já então nós temos o papel de fiscalização o papel cartorial e o papel de normatização né e a gente tem cumprido esse papel né é do Crenerge só pra poder pra poder se ver nós fizemos só no ano passado nós fizemos mais de 750 fiscalizações fiscalizamos todos os hospitais tanto no município do Rio de Janeiro quanto quanto no interior do estado né e na região metropolitana né a com ações judiciais resoluções foram 17 resoluções que o Crenerge colocou definiu ao longo da pandemia normatizando o papel do médico e dessas outras coisas então 18 milhões de acesso no site do Crenerge eu tô só dando alguns números dizendo o seguinte realmente a gente trabalhou muito ao longo desse período de pandemia né inclusive criando normatizações e nos posicionando com relação a isso então eu concordo plenamente com vocês e nós temos essa isso toda a diretoria do Crenerge quando a gente fala que nós precisamos sim de reestruturar você vê como que essa dificuldade isso como agora o deputado Paulo Ramos terminou de colocar né da gente não é ouvido né você veja bem nós 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 estamos há um ano né com uma interdição ética na emergência do hospital do Andaraí e não acontece nada porque a gente não tem autoridade para poder fazer então sempre que a gente tem de fazer essas coisas né nós fazemos isso em parceria com o Ministério do Público e a gente vê então essa necessidade ausência de concurso público para os servidores né para os hospitais federais então é isso que a gente precisa fazer em vez desse sucateamento né que nós estamos vendo nas unidades federais então nós estamos perfeitamente alinhados com todas essas falas que foram que me antecederam né e parabenizar e queria encerrar né não gostaria de me alongar mais parabenizando a confecção dessa audiência pública e a comissão de saúde da Légia né no sentido de estar liderando esse movimento ok muito obrigado boa tarde estamos à disposição para o que vocês precisarem agradecer doutor Romualdo Gama mais uma vez dizer que então estamos todos né todos juntos nessa luta e agradecer o CREMERG por estar se colocando também à disposição chamar então a senhora Zaira Costa do Conselho Municipal do Conselho Estadual Saúde Obrigado é importante contar com uma mesa tão representativa do Legislativo Estadual Federal e Municipal isso empoderar o controle social que não é ouvido nas instâncias decisórias é das políticas públicas de saúde do Estado Fechou Fechou seu áudio senhora Zaira Agradeço a deputada enfermeira Rejane agradeço a deputada Marta Rocha e demais deputados ao vereador Paulo Pinheiro pelo apoio nessa causa que o controle social luta no dia a dia e principalmente pelas pessoas que estão lá na ponta que são vítimas desse descaso das autoridades de saúde o Conselho Estadual de Saúde diz não a privativação do público ouvimos na audiência sobre a falta de leito o senhor superintendente do Ministério da Saúde declarar que estava fora de cogitação a estadualização ou a privatização dos hospitais federais no Rio de Janeiro para nossa surpresa no dia 22 dois dias depois o Ministro da Saúde recebe numa reunião o presidente da Rede Dor para discutir justamente a reforma do Sistema Único de Saúde aliás já deveríamos estar alerta pois a Rede de Dor nos doou 50 leitos do Hospital da Lagoa que doação é essa e quem paga o que com 700 leitos inativos ou por falta de profissionais de saúde ou por falta de manutenção federal que não é só o profissional de saúde o governo federal não se preocupou em manter os prédios manter a parte predial desses órgãos então o Ministério da Saúde ele nos diz que vão contratar 1.500 profissionais nós não precisamos de 1.500 profissionais nós precisamos de aproximadamente 5.000 profissionais no mínimo como contratação e depois posteriormente como concorso alarmante é a falta de insumos básicos como luva ventaja tocas etc para cirurgia nesses hospitais federais e vários procedimentos cirúrgicos são suspensos a deputada federal jandira fregale a deputada federal jandira fregale ela nos chamou atenção por uma coisa importante é que a política de saúde no Brasil está sendo feita como política de governo tanto federal estadual e municipal e não política de estado então quando vê mudar o governo então fica esse caos que nós estamos vivenciando há uma articulação sublinar para privatização do SUS justificado pela falta pelo desmonte pela falta de incapacidade de gerir os hospitais federais estamos rasgando a constituição federal negando uma saúde de qualidade com o aumento de óbitos e a falta de um atendimento de qualidade para o controle social e para quem está lá na ponta o que me preocupa é quem está lá na ponta essa pessoa que vive abaixo da linha de pobreza e tem que recorrer ao SUS mesmo a nossa proposta é declarar a inconstitucionalidade inconstitucionalidade da rede DOR não a privatização do SUS aprovação imediada da emenda federal que preconiza remessa imediada de verba para a saúde como prioridade além de sanções para tanto para o fechamento dos hospitais como pelo morte pela omissão do governo estadual municipal estadual pelo as mortes que estão aumentando que aumentamos agora para 104% de óbitos no Rio de Janeiro é obrigado era só isso obrigado então dona Zaira com certeza é muita omissão junta eu vou passar para nossa querida Lúcia de Pádua representando da Fenaspes e dizer que ainda temos a doutora Inês do fórum de saúde e Solange Belchior pela ABEM e nós vamos encerrar as inscrições e apresentar aqui as propostas que saíram tá bom com a palavra Lúcia de Pádua é boa tarde a todos boa tarde deputada da Regiane mais uma vez obrigado pelo convite os demais parlamentares as entidades que estão presentes nessa audiência pública já é a segunda audiência que a gente faz nesse cenário de pandemia nesse cenário de situação caótica da rede federal na audiência passada para a gente ir bem no foco do que eu entendo o que deva ser as resoluções os encaminhamentos práticos dessa audiência nós debatemos bastante sobre o diagnóstico da rede federal sobre a importância dessa rede do discurso carioca sobre o fato de existir no Rio de Janeiro um complexo hospitalar que ainda com todos os percalços ainda tem gestão pública e que agora sofre ameaças muito contundentes Lúcia só um minutinho Lúcia Deputada Lucinha a senhora pode fechar seu áudio por favor pode continuar Lúcia de Pábia Lúcia Pábia então acho que a gente deveria focar em duas questões que para mim ainda estão em aberto e que a gente precisa reforçar as ações em relação a questão da decisão judicial nós temos um número de leitos aqui nós temos uma carência uma fila de pacientes esperando por uma vaga de leitos para a Covid no Rio de Janeiro e para as outras patologias que são atendidas pela rede federal e nós temos esse mesmo número de leitos fechados ou impedidos na rede federal e além disso nós temos profissionais que foram demitidos aí nessa conta só no período da última só no período da pandemia nós temos mais de 4 mil profissionais de saúde na rede federal que foram demitidos e que tem uma decisão no judiciário que determina a volta desses trabalhadores que é a forma mais eficaz e mais rápida mais concreta de reabrir esses leitos para atender a população não só leitos de Covid mas leitos das patologias que são tradicionalmente cuidadas e assistidas pela rede federal então se não teve nenhuma mudança na decisão da 23ª Bara nós precisamos de construir ações no sentido que essa decisão seja aplicada como é que pode decisão de justiça seja empurrada pela barriga seja procrastinada pelo Ministério da Saúde e não tem efetividade como diz o Paulo Pinheiro muito se está podendo contar com o judiciário durante essa pandemia mas nós temos essa decisão nós precisamos discutir medidas concretas no sentido de que essa decisão seja cumprida que esses trabalhadores voltem a ocupar os seus postos de trabalho para que esses leitos possam ser reabertos e a população possa ser atendida o segundo foco para mim é um pouco do que a companheira Zaira falou que está também na fala da deputada Jandira e do deputado vereador Paulo Pinheiro nós temos que ver apesar do representante do Ministério da Saúde que aliás é uma ilustre ausência nessa audiência pública que está tratando de rede federal e nós não estamos podendo contar com a presença do Ministério da Saúde para trazer os devidos esclarecimentos esclarecimentos inclusive depois que ele fez aquela convocação aqui na audiência pública dizendo que tinha 400 vagas para preenchimento imediato convocando os trabalhadores para ir para o NERJ na segunda-feira os trabalhadores foram para lá encontraram um papel pregado lá na porta de que não teria atendimento presencial mas uma forma desrespeitosa e humilhante com que esses trabalhadores estão sendo tratados desde que ocorreram essas demissões mas eu queria focar nessa questão da rede dó que o secretário o superintendente informou que estava descartada a privatização que estava descartada a estadualização que o hospital da Lagoa iriam receber em forma de doação 50 leitos a título de doação por empresário muito bem logo depois nós vimos pela imprensa que não se trata de doação se trata sim de uma ocupação de uma empresa privada que aliás é o maior grupo empresarial de saúde do país que tem lucrado muito, muito, muito com essa pandemia para ocupar andares do hospital da Lagoa que aliás é importante dizer que o hospital da Lagoa é um hospital privilegiado porque tem a vista mais privilegiada do Rio de Janeiro de frente para Lagoa Rodrigo de Freitas para o Jockey Club para o Cristo Redentor então são espaços que após esse período que seria de 60 dias apenas seriam em crédito de fato a Reddor para tratar pacientes dos planos de saúde caríssimos que são atendidos pela Reddor qual é o contrato que o Ministério da Saúde firmou com a Reddor Existe um contrato de gestão existe um contrato de sessão desse espaço como será a remuneração de sessão desses espaços quem são os pacientes que serão atendidos nesses espaços serão os pacientes do SUS ou serão pacientes do SUS por agora ou depois esses pacientes serão selecionados por essa empresa então nós precisamos os parlamentares aqui presentes deputados federais estaduais e câmaras de vereadores tem que cobrar esses esclarecimentos por parte do Ministério da Saúde cobrar esses esclarecimentos de forma concreta isso é um patrimônio da população que está sendo cedido ao maior grupo empresarial desse país isso tem que ter transparência e terceiro lugar a questão das medidas no campo do judiciário no Supremo Tribunal Federal acho que a deputada da Jandira tem toda razão é preciso que as entidades e a Câmara Municipal Assembleia Legislativa e a Câmara Federal interponham um recurso interponham uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal em questionamento a essa decisão saúde é dever do Estado é um dever indeclinável do Estado está na Constituição por enquanto ainda não mudaram esse artigo então o Ministério da Saúde não pode repassar a responsabilidade a sua responsabilidade pela assistência à população e é preciso também jogar as devidas responsabilizações a superintendência do Rio de Janeiro está sendo omissa é preciso abrir uma CPI também em relação à superintendência do Rio de Janeiro por ações e omissões no trato da pandemia do Rio de Janeiro como é que pode o maior complexo hospitalar público do país ter tantos leitos impedidos e ao mesmo tempo esse mesmo Ministério da Saúde através da superintendência permitir tantos trabalhadores deixando a população não só descoberta pela Covid pelo tratamento da Covid mas das cardiopatias dos tratamentos de oncologia dos transplantes dos tratamentos de alta complexidade que são cuidados pela rede federal então existe também responsabilização em relação à superintendência também que deva ser cobrado que deva ser questionado através possivelmente de uma CPI na Assembleia Legislativa para apurar as devidas responsabilizações em relação à superintendência do Rio de Janeiro por fim em relação a CPI acho que a CPI também é um instrumento também muito importante a federação já fez um documento para para o grupo de pesquisadores da PUC que elaboraram um documento elaboraram um documento sobre as ações que o Ministério da Saúde tomou durante a pandemia que mostra que não se trata apenas de falta de responsabilidade de falta de conhecimento e de experiência no trato com a COVID mas através de decretos de decisões governamentais de decisões ministeriais houve um encaminhamento no sentido de fazer com que a pandemia se disseminasse pelo país e isso está sendo apontado como uma das questões que vão ser debatidas na CPI da COVID é esse documento que foi elaborado por pesquisadores da PUC e nós adentramos nós adicionamos a esse documento as demissões do Rio de Janeiro do Ministério que o Ministério da Saúde promoveu durante a pandemia da COVID-19 aqui no Rio então terminando agradecendo aí a fala acho que a gente tem que concluir essa audiência pública com muito questões concretas em relação a essas medidas tanto em relação ao judiciário quanto em relação ao legislativo para que a gente saia daqui com questões encaminhadas de forma concreta e objetiva obrigado aí parabéns mais uma vez pela nossa comissão de saúde a nossa guerreira Rejane a comissão de saúde da Câmara Municipal e os demais parlamentares que estão nessa batalha junto com nós profissionais de saúde nessa luta muito obrigado Lúcia Padua muito coerente a sua fala e muito clara vou chamar a doutora Inês então do Fórum de Saúde queria agradecer o convite saudar a enfermeira Rejane saudar os demais participantes eu acho que a gente tem que ser breve agora eu acho que o diagnóstico já foi feito já começou a ser feito pela Rejane depois pela Jandira enfim todos os parlamentares pelo Paulo Pinheiro agora completado pela Lúcia então eu vejo que a gente tem acho que é fundamental a gente sair hoje com medidas concretas medidas concretas com relação a abertura de leite medidas concretas com relação a questão do pessoal e medidas concretas com relação contra a privatização da saúde então o Fórum de Saúde do Rio de Janeiro e a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde então nessa luta há muito tempo desde 2011 contra a votação das OES junto com vários companheiros que estão aqui na Alerj e devemos continuar e realmente não é possível porque realmente o compromisso do ministro da Saúde em reformar o SUS e o reformar o SUS a partir da privatização já é uma ameaça que a gente tem há algum tempo o governo Bolsonaro começou com a proposta de que realmente a rede federal do Rio de Janeiro iria ser cedida para o setor privado e aí cada vez mais a gente está vendo essa concretização eu acho que é fundamental que a gente saia daqui hoje com medidas concretas que já foram colocadas para que a gente possa estar realmente lutando aí quer dizer o SUS é nosso ninguém tira da gente direito garantido não se compra e não se vende então é fundamental a luta em defesa do SUS mas o SUS 100% público estatal e não realmente nessa mistura aí da parceria público-privada é isso aí gente vamos aí para os encaminhamentos que eu acho que são fundamentais obrigada Obrigada professora Maria Inês sempre na luta há muito, 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 muitos anos e por fim chamar a BEM regional a BEM RJ na figura da enfermeira Solange Belchior Olá, boa tarde a todos todas em nome da nossa presidente Maria Manuela Vila Nova eu agradeço eu agradeço a enfermeira Regiane pelo convite salvo os parlamentares aqui presentes Paulo Pinheiro pela Câmara Paulo Ramos pela Federal salvo também o Rodrigo pelo José enfim as autoridades presentes eu escrevi pela BEM Regiane porque tem uma discussão perverso que talvez as pessoas não tenham dimensionado essa rede federal é a rede que oferece pública que oferece transplante tá transplante cirurgia cardíaca né vários exames e vários cuidados muito especial que nós enfermeiros médicos e outros profissionais de saúde só aprendemos nela só temos como praticar nela nem o hospital universitário oferece aquele serviço da nossa prática quando você entrega a gestão para uma unidade privada que nem convênio com o SUS tem como é o caso da Rede DOR o perigo que você tem é como é que vai ficar esse campo de formação para recentes acadêmicos técnicos de enfermagem no seu campo de estágio auxiliares de raio-x laboratório enfim toda essa gama de trabalhadores que aprende a trabalhar nessa rede porque nós aprendemos básica nas redes municipais mas no alto custo e alta complexidade principalmente na área de transplante só na rede federal do Rio nós não temos e a gravidade disso a consequência disso para a nossa formação viu Paulo Ramos estou vendo você na tela muito prazer te rever é muito sério dos profissionais nós não estamos falando nem na formação de quem está hoje na rede para quem vai se formar onde eu vou aprender transplante ou alguém imagina que a rede privada vai abrir espaço para acadêmico vai abrir para a gente aprender como o SUS se obriga a abrir e quando abre na relação de exploração além disso eu queria dizer que os óbitos que nós temos no estado do Rio de Janeiro tem a ver com essa negação de leitos tem a ver com a demora as UPAs não tem competência nem capacidade de suporte a paciente ele não tem fisioterapeuta na sua equipe ele é um respirador então é muito grave o que está acontecendo quando alguém diz para mim que o paciente está na UPA está assistido não ele está cuidado assim é mais do que cuidar né queria dizer em nome da Associação Brasileira de Firmagem e aí Paulo Ramos pela nossa parceria histórica fiquem de olho no Hospital Federal de Bom Sucesso aquela obra é uma obra na linha de redução de serviço os dois os dois que não foram incendiados estão porque eles não eram para estar fechados eles não sofreram nenhum dano era só fumaça que nós saibamos é limpeza limpou bota para funcionar só um bloco incendiou e nós paramos todos os blocos do HFB tá e tiramos todas as equipes viu as equipes foram divididas esparramadas equipes especialistas inclusive tá e com relação ao controle social temos um problema viu enfermeira Regiane marinês esses hospitais federais eles não vimos no SUS só no ministério de não nenhum ministro quis saber dos hospitais federais tá agora é o controle social porque eles não podem ser fiscalizados pelo conselho da capital porque eles não pertencem ao município eles não podem ser fiscalizados pelo conselho estadual o único conselho que pode fiscalizar é o nacional ele tá em Brasília tem alguém entrando tem alguém entrando por favor Miriam Miriam peraí desculpa desculpa obrigado pode continuar posso eu tô concluindo gente então Regiane em especial Regiane que é anfitriano né esses hospitais eles acabam ficando a erma eles não são fiscalizados por nenhum conselho de saúde e ficando abandonados pelo ministério como eles estão sob influência de indicações políticas de bancada federal e até do estado como eles estão eles são vulneráveis eles estão e vão continuar sendo vulneráveis quero dizer em que momento o próprio Cosemes pautou essa rede federal por uma discussão em rede como foi falado aqui nós eu quero dizer para todos aqui nós somos dependentes dessa rede federal se ela parar hoje nós não temos suporte para alto custo e alta complexidade não existe disponibilidade nem de hospital privado para a gente contratar nós não vamos ter um monte de ossos pelo índo nós não vamos ter transplante renal pelo hfb que já está suspenso nesse período gente quero lembrar a bancada federal aqui Paulo Ramos o transplante de rim que fazia no hfb está suspenso e essas pessoas não tem onde fazer situando fora do rio ou na rede privada nós vamos parar cirurgias cardíacas que são feitas nessa rede nós estamos parando o que é mais caro do SUS estrategicamente e ficamos poderemos tudo mais dependente ainda do serviço então nessa linha da gestão do trabalho da educação eu quero chamar atenção que os centros de estudos tinham um papel fundamental tinham colegas lotados lá que eram bastante competentes para atuar nessa formação de trabalhadores de saúde na formação dos próprios trabalhadores de saúde e eu lamento muito que a gente esteja com esses hospitais sendo entregues sem nenhum critério para um hospital que não tem sequer conhecimento de como funciona o SUS porque eu queria dizer para vocês a rede DOR a rede que ela contempla que é São Luís ela não faz convênio de lugar nenhum para nós o SUS nós somos interessantes somente como cobaias para as experiências e as experiências de novos medicamentos que eles querem fazer na rede então fiquem atentos que por trás disso aí tem interesse das indústrias farmacêuticas tem interesse do Instituto DOR tem muitos interesses como a Cristiane colocou aí de Sebas tem muita por trás disso eu queria nenhum empresário dar nada para ninguém o empresário vende caro o problema é que nós não sabemos o preço ainda obrigado Rejane obrigado Solange com certeza a questão da formação uma abordagem muito importante para que a gente não deixe passar despercebida junto com essa privatização então gente aqui estamos chegando já são 17 horas e a rede Alerj também tem horário e eu vou falar aqui mais ou menos as propostas que serão encaminhadas pela Comissão de Saúde estar nesses três eixos que foram abordados né Lucinha a questão da abertura de leitos né concurso público é concurso público imediato e o impedimento da privatização através da rede DOR a gente sabe que é um processo muito maior que é um processo muito mais amplo mas a gente precisa sair com um ponto de partida foi proposto aqui para esse ponto de partida porque são 5.158 vagas isso da outra audiência pública que foi levantada então para sair desse ponto de partida é necessário que a gente faça uma comissão mista externa com deputados federais com deputados estaduais e com vereadores para que a gente possa encaminhar todas as propostas aqui apresentadas que são propostas a serem área de atuação na própria tribunal de justiça no próprio sistema judiciário e outras que fazem parte da nossa própria atuação enfim então essa comissão especial mista que a gente está aí apontando Paulo com alguns deputados que obviamente já estiveram presentes aqui e aqueles que queiram dar continuidade uma das atuações é buscar o contrato com a rede do porque como foi falado aqui muito bem pela Lúcia de Pádua Lúcia Pádua não é um contrato de doação é um contrato de ocupação então uma das coisas dessa comissão mista seria buscar a solicitação urgente desse contrato que pode ser feita pela comissão e com assinatura de todos os deputados que compõem a comissão pedir uma reunião mista com com o Ministério da Saúde ter uma reunião mista caracterizando o que está acontecendo aqui nos hospitais caracterizar as mortes caracterizar o fechamento desses leites e caracterizar a falta de atendimento da população outra proposta que está aqui também eu peguei algumas coisas mas os assessores estão aí para buscar outras também CPI pedir CPI eu acho que aí a gente pode amarrar mais essas propostas porque já tem uma CPI federal mas a proposta aqui é que se possa pedir uma CPI estadual e uma CPI também na Câmara de Vereadores para que sejam ligados hospitais federais no Rio a outra proposta foi que a gente solicitasse que o solicitar na inclusão da CPI do Senado o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em relação aos hospitais federais então vamos fazer um registro disso e solicitar foi a própria proposta da Cristiane Gerardo e da Lúcia de Padro também porque a PUC também já elaborou um relatório com todos os demissões que foram feitas aqui no Rio de Janeiro foram sugeridas para serem acrescentadas na CPI então a gente está propondo aqui que se abra mais as questões além das demissões a não abertura dos hospitais e por aí vai a outra é a questão desse próprio relatório um relatório ampliado que é para subsidiar todo esse trabalho aqui no Rio de Janeiro sem um relatório esmiuçado do que está acontecendo em cada hospital a gente tem muito mais dificuldade é o que mais e na questão do campo de formação denunciar e foi proposta da Jandira também cobrar todas as ações judiciais não cumpridas enfim eu acho que Jani eu queria fazer uma sugestão se possível ainda eu fiquei atentamente até o final da audiência é uma proposta que eu queria mais dar então é uma agenda em conjunto temos que trabalhar a questão da reabertura imediata do hospital de bom sucesso como foi trazido aqui por último também pela Solange o hospital não pegou fogo vou dar já já o hospital não pegou fogo em todas essas áreas não teria necessidade de desmontar o hospital do jeito que foi feito então um documento uma ação concreta para que a gente reabra imediatamente voltando as equipes canceladas para todos os hospitais pois não Lucinha eu só queria acrescentar da Regina eu concordo com todas as propostas que foram apresentadas todas elas são corretas são pontuais e são importantes mas como se falou da questão da Rede Dó existe dentro da Secretaria de Fazenda no caso do município como do Estado como também da União chama divisão de patrimônio eu queria que fosse feito um ofício indagando a divisão de patrimônio do governo federal se existe em curso alguma solicitação de sessão de uso do espaço dos hospitais federais para implementação de algum projeto da Rede Dó a gente possa ter conhecimento se existe alguma coisa perambulando por lá é chamado divisão de patrimônio do Ministério da Fazenda divisão de patrimônio do Ministério da Fazenda por exemplo para você utilizar uma área pública do município você tem que ter autorização da Secretaria de Fazenda do município da divisão de patrimônio se você quiser utilizar qualquer espaço do município no caso do governo federal os hospitais federais também existe dentro da Secretaria de Fazenda no Ministério da Fazenda o departamento de divisão de patrimônio eu acho que seria importante não custaria nada eu acho que é importante solicitar se não existe nenhuma solicitação por parte da Rede Dó alguma autorização do Ministério da Fazenda para que possa ser utilizado os espaços públicos dos hospitais federais para ser utilizados para a Rede Dó entendeu Regiane? entendi claro já estou ouvindo está me ouvindo Regiane para que a gente busque junto ao Ministério da Fazenda essa informação gente eu acho que é isso é tarefa é trabalho é vontade né e a comissão somos todos nós nós vamos apresentar esse relatório dessa comissão e esses encaminhamentos serão feitos pela comissão de saúde da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro então eu quero finalizar essa audiência pública né já são são 17 horas e 12 minutos né então e nada mais havendo a tratar eu acredito que essas né são as as propostas apresentadas aqui nessa comissão nessa audiência pública da comissão de saúde estou escutando alguém falar alguma coisa aqui mas não estou identificando quem é o Paulo Ramos Paulo Paulo Ramos ele chamou aí é mas deve ter caído gente então eu agradeço a presença de todos e todas e declaro encerrada essa audiência pública muito obrigada a presença muito obrigada a cada um obrigada Rejane deputada deputada parabéns pela e 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 Obrigado.